Tchau. Olá, eu não sei como você começou o seu dia. Eu sei que a correria do dia a dia é bastante desgastante, mas saiba, você está em construção. Sim, com seus medos, dificuldades, vontade de vencer e muita força de vontade. Afinal, para chegar ao topo é necessário ser obstinado. Eu tive uma ideia. Vamos trabalhar juntos? Que tal? Eu estou aqui para te ajudar e vou te acompanhar nesses dias. Prazer. Eu sou o quarto webinário Unicep Gestão e Negócios. Beleza. Vamos lá. Vou pedir mais uma vez a gente, beleza, de mutarem os seus áudios, pessoal. Infelizmente, se a gente não conseguir o auxílio nesse quesito, eu não sou obrigado a derrubar da sala. Então, por gentileza, verifiquem seus equipamentos aí e mutem o áudio de vocês para não atrapalhar quem está querendo participar do evento. Antes de a gente iniciar, tem uma palavrinha da reitoria com relação à abertura do nosso evento aqui. Quero trazer para vocês e logo depois, então, vou fazer o nosso momento aqui com vocês, apresentar os nossos colegas. Tchau. 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 Aqui, nós estamos chegando na live. Tchau. Tchau, tchau, e mais de 600 já devem ter batido, alunos em inscritos aí no nosso webinário, né? Vou só mandar mensagem para o professor Ney. Conseguem me ouvir aí, né, pessoal? Está bacana o áudio, né? Bem, estou recebendo a mensagem para o professor Ney, que estava com alguma dificuldade lá. Então, aproveitar também as falas dos coordenadores aqui, mandar um abração aí para os nossos, outros colegas coordenadores, o professor Ney, lá de São Lourenço, os professores, os nossos coordenadores, o Marcos de Orofino, o Bênis de Pouso Alegre, também estão sempre conosco aí nos eventos, e hoje aqui comigo, nas salas, como sempre, o professor Fleury e o professor Otávio. Vou começar um bate-bola aqui, depois a gente vai trazer o professor Maurício também para essa conversa. Só informar aí que o professor Renaldo está travado lá, que ele está fazendo o stream para o pessoal de São Lourenço, que está assistindo lá no laboratório. Professor Ney, se puder tirar uma foto aí com a galera assistindo a gente aí do auditório, me mandar no zap aqui para eu compartilhar com o pessoal e a gente ter esse momento com todos aí, tá bom? Então, olha só, o professor Fleury, o professor Otávio, a gente teve essa ideia de fazer o webinário voltado à carreira e trazer os conselhos dos cursos de gestão, que são vários cursos que a Unicep tem aí disponibilizado, porque nos últimos webinários a gente tinha aquela ideia, né? Como é que vai ser o mundo pós-pandemia, né, Fleury? A gente pensava, não, vamos fazer carreira pós-pandemia, mercado de trabalho pós-pandemia, e a gente estava lá em 2020 achando que a pandemia estava acabando, né, Fleury? E, no final das contas, estamos aqui já em 2022, passando por tudo isso daí, né? Para mim, lógico, é uma alegria enorme estar aqui novamente com vocês, depois do que aconteceu, né? E eu tive, infelizmente, afastado aí das atividades por um bom tempo, né, por conta mesmo da pandemia, e a intenção foi, não, vamos então pensar em uma coisa para cima, uma coisa nova, esquece a pandemia, vamos pensar na carreira dessa moçada, né? Dessa moçada aí que pode estar sem cabelo como eu, sem cabelo como o professor Reinaldo, pode estar com cabelo, barba branca igual o Fleury aí, o Otávio pinta, viu, Fleury? Mas, ó, o Otávio também está... Esse pouquinho que tem ali do Otávio, ele pinta, viu? Então, depois o pessoal coloca no chat que cor vocês acham que o Fleury pinta o cabelo dele. Então, já teve gente me mandando no zap aqui, que é a caju, não sei, não manjo esse negócio aí, mas coloca no chat aqui que cor vocês acham que é o Fleury, que depois vai falar para vocês se acertou ou não. Bom, Fleury, falar de carreiras com essa moçada, né, Fleury? Temos aí os cursos de administração, contábeis, recursos humanos, logística, gestão pública, marketing, que o Fleury gosta demais, a moçada de segurança do trabalho, o pai aí do professor Otávio também, enfim, né, os cursos aí envolvidos aqui nos processos aqui da Unisep, processos gerenciais, falar de carreira para essa moçada, né, Fleury? É isso aí, Igor. Eu não sei se o meu áudio vai ficar legal aí para vocês. Ok, eu estou sem o fone, estou aqui na sala de aula, nós estamos numa semana de vista de provas, de aplicação também substitutiva, né, estamos aqui de plantão. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez nesse webinário, né, a realização a cada ano, a gente percebe, aquela semestre, né, colegas, o quanto vem crescendo o público, eu quero parabenizar primeiro a Unisep Educacional, por favorecer isso, a todo o pessoal do suporte, TI, né, o Leonardo, toda a sua equipe, a transmissão, os coordenadores, Otávio, Igor, Rinaldo, todos os outros que, de repente, eu não estou enxergando aqui. Aos professores lá da... Estou falando lá, mas eu estou falando daqui, né, daqui de Itaiaí, na FASUP, unidade nossa aqui que vem crescendo, viu, Igor? E realmente está tendo um bom feedback da diretoria por parte dessa unidade nossa aqui, que vem crescendo em qualidade, e números também de alunos. O curso de Psicologia, pessoal, aqui na Baixada Santista, só para frisar aí, se eu estiver falando muito, você avisa, viu, Igor? Nós temos, acho que em Santos somente, o presencial, e agora a Unisep Educacional está com o primeiro curso presencial de Psicologia aqui em Itanhaém. Então, é de muito orgulho para nós aqui, que somos moradores da região, como também para a Unisep Educacional. E a procura está sendo bem substancial, os alunos começaram já, as alunas e alunos começaram o curso. Bom, eu também quero agradecer pela temática, né, carreiras. Eu acho que eu, desde o tempo da faculdade, pensando em ingressar no universo ou na instituição superior, a minha preocupação maior era ou ter uma ascensão profissional na minha carreira ou conseguir um emprego melhor. E exatamente os alunos que fazem a diferença se aplicando, se moldando essa realidade do EAD, do mundo digital, mesmo nas nossas aulas presenciais, nós estamos aqui conectados, quase 400 pessoas, e aí você tem um conteúdo precioso aqui para você levar contigo. Eu relembro aqui, destaco, meus queridos amigos, alunos e a todos que estão conectados, prestem muita atenção em tudo que nesses dias de segunda-feira até quinta-feira nós vamos ter de conteúdo. O know-how precioso para você como profissional e para você como pessoa. Então, eu quero aí desejar a todos nós umas noites maravilhosas dessa semana, né, que possamos brindar com ovo de páscoa no final de semana. Valeu, Flori, brigadão. Legal, né, eu vim saber que a instituição, a Unicep aí da Baixada crescendo, né, Flori, eu tive, não sei se eu falo isso, eu tenho alegria, de lá em 2011, né, o Flori já era velho naquela época, lá em 2011, eu tive a oportunidade de abrir os cursos aí de administração, administração, ciências contábeis, depois os cursos de tecnologia e também lá na FASUP, Itanhaém, então é muito bacana todo esse, saber, né, que hoje está, as coisas estão andando bem e essa é a intenção mesmo, né. Chamar nosso doutor Otávio para bater um palco também rapidamente, aí, Otávio, sobre a importância, né, dessa temática carreiras para os nossos alunos, né, Otávio, que é também coordenador de administração aqui da unidade de registro, né, e sempre está com a gente aqui nos nossos, nos nossos enfrentamentos aí, e, Otávio, vamos falar então, Otávio tem, né, currículo incontestável aí na área de administração, e aí, Otávio, vamos nessa então falar de carreiras, passa a mostrar. Obrigado, Ivo, antes, né, parabenizar e pela ótima organização do evento, né, tem sido, já virou tradição, né, esse evento aí, né, e com certeza tem agregado muito, né, nesses últimos, vou falar desses últimos anos, né, os últimos semestres aí, com uma qualidade muito boa, né, de palestrantes, né, e também, né, agradecer aí também, né, o convite, né, e falar para os alunos que vai ser maravilhoso, essa semana vai ser ótima, né, vai ter um ensinamento para transbordar aqui, agradecer as palavras do professor Fiori também, dos outros professores que estão aqui, o professor Reinaldo também, que está aí nos bastidores, aí, né, nessa questão eletrônica, ele está sempre correndo ali. Eu queria falar com a questão da carreira, né, é um dos pontos que, às vezes, a gente acaba menos falando, né, dependendo da situação, e que vai ser mais importante para o profissional, né, às vezes a gente fica focado muito na questão técnica, né, e uma disciplina ou outra, e a gente acaba esquecendo, né, da construção de carreiras, né, então, a questão da carreira, né, e aí a gente passa por experiências desde o primeiro dia de aula, né, com os grupos de pesquisa, grupos de extensão, né, trabalhos aí de artigos científicos, tudo isso vai agregar, né, e vai construindo, né, tijolo por tijolo na sua carreira. Então, eu lembro que na época de graduação eu fazia coisas que eu falava, por que que eu tô pensando, por que que eu tô estudando essa disciplina, né, por que que eu tô lá falando com estatística, matemática, né, matérias de contábeis, né, segurança de trabalho, às vezes ética, e de repente você vê que você tem ali depois de algum tempo e pensa, não, que lá faz todo sentido porque vai fazer parte da construção da sua carreira, isso num dia, né, numa entrevista ou num ambiente de trabalho e você fala, nossa, agora faz sentido por que que eu tava vendo aqui, né. Então, os profissionais de gestão, né, no geral, tem essa capacidade, né, interdisciplinar, multidisciplinar, né, tanto pra se adaptar quanto pra trabalhar em qualquer ambiente que desenvolve a gestão, né. Então, desde uma universidade, né, no setor público, como empreendedorismo, né, ou mesmo nas vagas de emprego, né, que se abrem aí, a função da carreira é fundamental. Então, olhando, né, esse rol de palestrantes que nós temos aí, acredito que muitos vão sair, né, construídos aí com uma nova percepção, uma nova perspectiva, e o pessoal que tá entrando nos cursos agora, prestem muita atenção porque a partir desse semestre, a partir desse bloco, né, que vocês realmente vão começar a construir a carreira de vocês e cada professor, cada ensinamento, né, cada recurso que é a faculdade, né, que é o centro universitário, é o que você tá fazendo parte, né, me oferecer, vai ser importante pra sua vida acadêmica, sua vida profissional, né. Então, fico muito feliz aí pela temática, né, parabenizo aí ao professor Igor pela organização, né, e todos os outros professores que estão aqui participando, né, e pode sempre contar comigo aí que estou à disposição. Obrigado, Ivo. Valeu, obrigado, Otávio. Obrigado, Cleori. Só fazer uma comunicação aqui, né, vendo bastante gente aí perguntando sobre o áudio, né, no canto inferior esquerdo da tela de vocês tem um microfonezinho ali, né, vocês não precisam ativar o microfone de vocês, mas é só clicar aí na, ou abrir a setinha aí dele pra cima, né, que vai aparecer aí o seu áudio pra ouvir ou o seu microfone, tá, então, é só não habilitar o seu microfone, é o que eu estou pedindo aí pra todos. E mais uma comunicação antes de a gente chamar o professor Maurício, o pessoal está, ah, tem que colocar o nome, estou vendo gente colocar até o CPF aí no chat, não façam isso, pessoal. Conforme vocês receberam aí o e-mail aí da Simpla, o acesso, o login aqui na palestra já é o check-in de vocês, tá bom? Então, não precisa colocar nenhuma informação aí, ah, eu sou não sei quem do CPF e tal, do endereço e tal, não esquente a cabeça com isso daí, não, vocês logaram aqui com as informações que vocês colocaram na inscrição, já é o suficiente pra gente ter condições aí de certificar vocês, né, registrar aí a entrada do professor Mascarenhas, boa noite, professor Mascarenhas, que bom o senhor estar aqui com a gente, né, e tantos outros professores conosco aqui hoje. Bom, vamos lá então, né, vamos chamar aqui o professor Maurício. Olá, professor Maurício, boa noite. Eu não vou apresentar o currículo aqui do professor Maurício porque eu quero que ele traga o currículo dele pra vocês. Eu já corri o olho ali rapidinho na passagem, já vi que ele tem um momento ali pra fazer a apresentação dele, então, primeiramente, eu quero dizer, professor, eu tô muito feliz de ter o C.R.A. novamente aqui na Unisep. Já tem alguns anos, como eu havia comentado com o senhor anteriormente, já tem alguns anos que a gente, por questões ou outras, a gente não teve esse contato do C.R.A. nos nossos eventos aqui, e eu fico muito feliz mesmo de trazer novamente o C.R.A. nesse momento em que eu tenho aqui sobre o meu bojo de coordenações, tantos cursos relacionados à área de gestão e a importância que é o C.R.A. estar aqui conosco, né, esses alunos terem contato com o C.R.A. nesse ano teremos a primeira turma, agora no meio do ano, primeira turma formada em administração da Unisep Educacional que é a D. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui novamente conosco, muito obrigado, professor, por aceitar essa empreita, esse momento, né, e agora a palavra é do senhor, professor, tenha tranquilidade, o senhor me comentou anteriormente que precisava em torno de 120 a 150 minutos, né, professor, para fazer a introdução da palestra, né, então, a palavra agora está com o professor Maurício, novamente, muito obrigado, professor, eu, professor, eu vou, eu, Fleury, o Otávio, a gente vai fechar a câmera e o áudio, mas ele vai ficar aqui do lado no chat, tá bom? Então, se o professor quiser ler o chat respondendo ali, se não, terminando a sua fala, eu trago as perguntas dos alunos e a gente faz um bate-bola aqui, nós quatro aqui, com o Florico, com o professor Otávio, sobre as perguntas dos alunos ali, tá ok? e para os alunos, eu peço para vocês que coloquem aí os seus questionamentos, né, o professor Maurício vai se apresentar aqui, vai falar sobre as áreas dele, a importância do C.R.A. para vocês e coloquem aí, não tenham vergonha, não tenham medo, coloquem as perguntas de vocês aí para o professor Maurício, para o C.R.A., para que a gente realmente aproveite ao máximo esse comentário. Obrigado, professor, palavra com o senhor. Obrigado, boa noite, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra também participar de um evento desse nível, né, quero agradecer aí o convite, o reitor, o professor Fleury, o professor Otávio, né, o senhor Otávio, e você principalmente, o senhor Iria, pela organização, realização. A primeira coisa que eu posso falar sobre mim, é difícil a gente falar sobre a gente, né, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu sou formado em administração, eu me formei há 46 anos atrás, eu acho que a maioria das pessoas aqui não tinha nem nascido, né, e tenho também formação como técnico de contabilidade, mas aí eu terminei faz só 50 anos que eu me formei em técnico de contabilidade. já dá para perceber já dá para perceber que eu uso plaquinha de idoso, vagas preferenciais, mas eu continuo na minha carreira, eu sou aposentado do Banco do Brasil, me aposentei como gerente, eu fui gerente de negócios da região de Sorocaba, e eu tenho alguma, né, experiência muito mais pela idade do que talvez, né, um pouquinho de sorte, mas eu tenho muita coisa que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Com relação às perguntas, eu vou pedir para o professor Igor ir colecionando, porque às vezes as perguntas coincidem ou podem agregar, e no final a gente pode conversar, até porque eu não sei se eu vou ter resposta para todas elas. Eu vou falar de futuro, e quando a gente fala de futuro, para que cada um possa se preparar na carreira, eu acho que a coisa fica meio incerta, né, então, eu quero compartilhar uma apresentação do PowerPoint e a gente vai conversando, né, aos pouquinhos, eu vou tentar ir rápido para que a gente possa falar o máximo possível de assuntos e trazer informações, né, principalmente com relação à profissão de administração e com relação ao conselho, tá? Então, é... Depois só me confirme aí se está aparecendo já o... Os slides? Está aparecendo o slide aqui. Então, tá bom. Então, vamos lá. Meu nome é Maurício Delosso, eu sou formado em administração, tenho algumas pós-graduações, eu fui secretário municipal de parcerias em Sorocaba, eu fui juiz de prêmio de qualidade de gestão e atualmente eu estou como professor em curso de pós-graduação com a disciplina de criatividade, inovação e empreendedorismo. Eu tenho, né, por conta da experiência toda, e é uma coisa que eu vou aconselhar todo mundo a fazer, escutar, escutar e escutar. Vamos ouvir as pessoas, o que eles têm para agregar, né, informações. Na época que eu era gerente do banco, eu ouvi muitas histórias de empresários, né, de coisas que deram certo e coisas, principalmente, que não deram certo. Tudo isso serviu, né, para que eu me tornasse um consultor. Agora, não adianta eu pensar só no que eu ouvi, né, eu tenho que estar sempre me preparando e pensando no futuro. eu já tive uma empresa de consultoria, já trabalhei como empresa de energias limpas, né, principalmente a parte eólica e solar, e atualmente eu tenho uma, acabei de abrir uma editora e eu estou como escritor de livros infantis. É uma, assim, a vida da gente vai mudando e a gente vai procurando aquilo que traz prazer para a gente e uma maneira que a gente possa transmitir aquilo que a gente aprendeu. A primeira coisa que eu quero falar é que a gente está vivendo em um momento de incerteza. A gente está aí com a possibilidade de uma terceira guerra, né, longe da gente, isso, se Deus quiser, né, mas o que seria esse momento de incerteza? A gente vai falar sobre crise, né. É importante que a gente saiba que crise em chinês é representado por um ideograma constituído por outros dois ideogramas somados. Um é que, que é perigo, e o outro é que, que é oportunidade. Então, a crise, né, é a soma desses dois ideogramas e forma o ideograma que, ou seja, é a oportunidade, né, é o risco que a gente corre, mas também a oportunidade. Não existe possibilidade de vocês crescerem, se destacarem e abrir uma empresa muito diferente se tudo estiver calmo, com as empresas todas fixas no mercado, né, tranquilas e tal, você aparecer com uma ideia nova é muito difícil. É na época da crise é que surgem algumas ideias que se destacam e que você pode virar o jogo. Vocês estão vendo aí na pandemia quanta gente criou negócios, né, para atender demandas que não existiam, né, e aproveitando a crise, né, para fazer a diferença. Então, vamos falar um pouquinho das oportunidades que estão aparecendo no pós-coronavírus, né. Todas as crises provocam mudanças, todas, né. Se eu pensar em 90, o Antônio Collor, que teve conflito de poupança e hiperinflação, provocou mudanças na maneira das pessoas pensarem nos seus investimentos, em 2001, né, nós tivemos o ataque às torres gêmeas e ao terrorismo, crise econômica, crise de confiança, quanta coisa mudou por conta dessa situação, dessa crise nesse momento. Em 2008, nós tivemos colapso no sistema financeiro global, mudou muita coisa nos bancos, né, uma coisa que surgiu nessa época foi a economia de divisão, então as pessoas começaram a dividir suas casas, o Airbnb, você coloca sua casa para alugar, em vez da pessoa ir para um hotel, vai no Airbnb, o Uber, a pessoa coloca o seu carro, né, para trabalhar como táxi, né, dividir aquele seu carro com outras pessoas, então já é um novo tipo de economia que está surgindo. E agora, 2020, pandemia, isolamento, a economia totalmente parada, vai provocar muita mudança, além do que já provocou, né, quantas crises vocês que estão ouvindo aí, né, assistindo, escutando, acreditam que vão enfrentar algum homem da sua carreira, né, vocês têm que pensar que vocês estão com 20, 30 anos e que vocês vão viver mais 70, 80, até porque, com o avanço da tecnologia, a expectativa de vida para os jovens de hoje é viver até os 120, 140 anos, então quantas crises será que vocês vão passar? E as crises mudam o curso da economia, mudam as indústrias, os comércios, serviços, né, e principalmente as crises mudam as profissões, o curso das profissões, que é o que a gente está pensando em conversar mais profundamente a parte da profissão e de carreira, né. 11 de setembro mudou regras de segurança na aviação, para você embarcar num avião, no aeroporto, você tinha regras rígidas de segurança, né. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, isso mudou profundamente o mercado de trabalho, a síndrome de respiração, né, a Sars, fez expandir o e-commerce, todo mundo, para não se escura a gripe, né, começou a usar compras pela internet. Em 2002, 2003, a Sars, na China, né, houve a criação do Alibaba e do Taobao, então, as pessoas começaram a comprar diretamente pela internet e receber em casa produtos sem ter que se deslocar a uma loja, né. E com a COVID-19, né, o que vai mudar? E qual vai ser o papel do administrador na atual situação econômica? Eu estou falando de administrador, porque eu estou falando em nome do conselho, mas eu quero incluir todos os cursos de gestão, eu quero incluir curso de contabilidade, segurança de trabalho, de todo mundo que está ouvindo. É lógico que eu vou falar um pouquinho mais da situação do administrador, mas eu acho que vai servir para todo mundo. Então, o que muda? Muda a gestão de pessoas? Será que muda? Será que muda como eu vou motivar as pessoas? Aí era a distância. Os clientes mudaram, vão mudar? Os produtos vão mudar? Então, um novo cliente, nós vamos ter um cliente com um novo perfil de gastos, com novas formas de compra e novas exigências de segurança e higiene. Eu vou, hoje em dia, eu vou num restaurante de buffet e eu vejo aquelas pessoas andando com comida e já alguns sem máscara, eu fico imaginando aquele pessoal respirando em cima da comida e eu já fico com medo de ir nesse restaurante. Será que essa exigência vai fazer, vai provocar uma mudança nesses restaurantes? Pessoas, destacado aqui em amarelo, enquanto pessoas de baixa renda sofreram um golpe financeiro, os de alta renda fizeram cortes nos gastos maiores, mais profundos. Então, quem estava pensando em comprar uma casa, quem estava pensando em trocar de carro, fazer um grande investimento, resolveu esperar o que ia acontecer com a pandemia. quem tinha um investimento de pelo menos um milhão de dólares, colocaram as grandes contas em espera. Então, eles atrasaram isso daí e não se esperava que eles concluíssem essas contas em menos de um ano e foram dois anos, talvez agora a gente tenha uma recuperação disso. Compras online, 71% dos brasileiros aumentaram a compra online. Eu mesmo já fiz diversas compras pela internet e acredito que a maioria dos que estão ouvindo já fizeram isso também. No turismo, algumas cidades que viviam de turismo e algumas empresas que viviam de turismo com a parada da pandemia quebraram. E tem alguns países da Europa, especificamente, alguns países da América Central que viviam de turismo são os que sofreram mais. Então, vamos lá. Novos desejos e necessidades que estão aparecendo. Conforto e espaço em casa. Por que você ficou preso durante dois anos em casa e você viu que você precisava de mais conforto, que não bastava uma casa pequena? Aliás, faltou sempre um quarto para a gente colocar o escritório para trabalhar online. faltou aquele espacinho do lado da porta de entrada para você deixar o seu sapato. Algumas coisas vão mudar nas próximas plantas de apartamentos. Viagens virtuais. Você consegue hoje visitar o Museu do Louvre pela internet. Você não precisa mais ir lá. Eu sei que não é igual, mas você pode até ter realidade aumentada em fazer uma viagem virtual para qualquer lugar do mundo. A tecnologia, nós tivemos TV, smartphone, notebook, grandes avanços e iluminação para fazer live. Eu estou fazendo uma live aqui e eu preciso de uma iluminação extra para isso. Acho que muita gente se preocupou com isso. Estrutura para filhos, diversão, educação, vida saudável, com as crianças presas dentro de casa, como fazer isso? Casa com quarto ou escritório para trabalho remoto. Serviços de drive-thru. Na época da pandemia, nossa, como era bom você passar em uma padaria e não precisar entrar, ela até estava fechada e poder pegar um drive-thru. Serviços de delivery, iFood, Uber Eats, que começaram a fazer entrega de comida. Todos os restaurantes que estavam fechados começaram a mudar para isso, tiveram que se adaptar. Máscaras eficientes, sanitizantes, termômetros, oxímetros, serviços seguros. Cabeleireiro, manicuro e personal de exercício tinham que executar o seu trabalho da maneira mais segura possível. E transportes seguros, o problema que foi andar de ônibus, de trabalhar, andar de Uber, são necessidades novas que surgiram depois da pandemia. Novos hábitos de alimentação, de educação, de exercícios, estilo de roupa, e quem estava acostumado a ir trabalhar com roupa de administrador, às vezes até com uma gravata, começou a trabalhar em casa, muitos de pijama, até só com uma camiseta em cima, uma camisa, e de bermuda embaixo, mudou o estilo de roupa. Os horários ficaram livres em muitas empresas de você trabalhar e produzir a hora que você quisesse. cozinhar ou comprar comida. Como aumentou o número de pessoas assistindo cursos de cozinha na TV e tentar cozinhar em casa, aumentou. Veja o mercado que cresceu de instrumentos e ferramentas de cozinha, pessoas que compraram panelas especiais, facas especiais, pensando em cozinhar, e cuidadores de idosos ou creches em casa de repouso. É uma área que teve muita dificuldade, porque você tinha que ficar com o idoso em casa, não dava para colocar em lugar nenhum, as creches não podiam funcionar, e teve muita dificuldade com isso e como atender as necessidades dos idosos em casa. O novo cliente participando de eventos, como que o cliente de restaurante irão se comportar? Estou vendo uma pequena volta nos restaurantes, mas estou vendo gente, algumas pessoas chegam de máscara, têm preocupação no tipo de comida que vão pedir. Balada, como é que a criançada vai na balada? Desculpe, a criançada, minha idade, todo mundo parece criança para mim. Como os clientes de teatro, de show, vão se comportar? Tinha aquela divisão, cadeira sim, cadeira não, como é que fica preso dentro de um cinema? Os torcedores de esporte já estão se juntando, mas como é que isso vai ficar se houver uma retomada? Como que seria casamento, aniversário, churrasco, formatura, velório, evento religioso? A gente sabe que velório, às vezes, foi limitado o número de familiares que iam participar, será que vai aumentar o número de cremação, por exemplo? Palestras, ao invés de eu ir em um local para fazer palestra e reunir os alunos no auditório, por exemplo, hoje em dia o mais comum é fazer de forma virtual, fazer essa webinar, e a gente tem a possibilidade de conversar com gente de todas as regiões. Novos produtos, novos desejos, novas necessidades, novos hábitos, novos processos, nova logística, o pessoal de logística está aí. nos novos processos, processos da indústria, no comércio, serviços, o deslocamento e transporte deve mudar bastante, a gente vai falar sobre isso, atendimento virtual, telemarketing, acredito que está todo mundo recebendo ligações a cada hora, recebendo ligações de tentativa de vender planos de telefonia, de TV, marketing digital, a gente tem recebido marketing direto nos nossos celulares, você fala de um assunto, daqui a pouco você vai olhar lá no Facebook e tem uma propaganda do produto que você falou, aí você fala assim, nossa, que coincidência, não é coincidência, os seus microfones estão ligados, mesmo que ele esteja apagado à luz, seus microfones estão ligados, estão transmitindo, a sua procura de rede de Wi-Fi, mesmo que você não conecte, ele identifica aonde você está e se você passou em uma loja e entrou em uma loja, mesmo que você não se conecte, que esteja desligado o seu celular, ele vai avisar ao Google onde você esteve e daqui a pouco chega uma propaganda para você, direto para você. Nova logística, delivery, correios, drones para entrega e como que entrega show hoje em dia, teatro, tem muitos shows sendo entregues através de live e com cobrança, teatro que você paga o ingresso e assiste pelo seu computador. Novos produtos que surgiram, máscaras, retiradores, vacinas, sanitizantes, jantar com live de chefe, esse jantar com almoço ou almoço com live de chefe, eu ganhei do Dia dos Pais, eu ganhei do meu filho uma cesta com todo o material para fazer uma paeja, fazer uma entrada, um bife de tarde de entrada, uma sobremesa, todo o material picadinho, cortado, cerveja, seis tipos de cerveja, uma coisa maravilhosa e um link para acesso e tinha um chefe e alguns músicos ficavam tocando música e falavam, agora tome um aperitivo tal, come isso, mistura assim, vamos começar a cozinhar e prepara. Foi um dia de aula, como um presente, drive-thru de chope, isso é bom, e novos aplicativos, por exemplo, você criar o seu próprio emoji. Então, os funcionários de hoje, de ontem e o de amanhã têm muita diferença? A gente lembra do Teiro, da administração científica, que tentavam fazer tudo igual e de maneira que desse para medir tempos e movimentos para otimizar, que o mais importante era produtividade, depois isso mudou, o mais importante era ter qualidade, se alguém assistiu Tempos e Movimentos, deve se lembrar dessa cena, que para economizar tempo de almoço, tinha uma maquininha que rodava o milho para o Charles Chaplin comer mais rápido. O novo funcionário, que tipo a gente vai precisar de funcionário? o que será que motiva os jovens de hoje? Trabalhar na Google, que você pode andar de skate, dentro lá, tem rede, tem geladeira aberta com chocolate à vontade, o que você quiser só tem que atender a meta. Se você quiser passar o dia inteiro na rede, descansando, comendo chocolate, você vai, desde que cumpra a meta no final do mês, e tem muita gente que se adapta a isso. Nós vamos falar de algumas gerações que vocês já devem ter ouvido, a geração Baby Bummer são aquelas pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Os soldados, as mulheres, não tinham filhos, os soldados estavam todos mutando na guerra. Quando acabou a guerra e eles voltaram para casa, houve uma explosão de crianças, é a geração Baby Bummer. Eu me considero como a geração Baby Bummer. e eu pedi até para desligar o microfone e quem estiver ligado aí. Essa geração, a geração do paz e amor, eu sou conservador, acho, e adoro um Carlos com segurança. Na minha época, eu fui fazer concurso do Banco do Brasil. Por quê? Porque eu queria segurança. Hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, e os jovens não querem mais isso também, mas essa geração de Baby Bummer é uma geração que queria. Depois surgiu a geração X, que nasceram de 60 a 82. Limites para dedicação, menos leais às empresas, líderes monitores e recusam autocratismo. Eu acho que não deve ter muita gente assistindo que seja dessa geração X. A geração Y, que eu acho que tem mais gente aqui presente, é quem nasceu entre 82 e 90. esse pessoal não utiliza manual, é a geração do tentativo e erro. Quem é de vocês que, quando compra um celular, lê as instruções? Quem é de vocês que, quando instala microondas em casa, lê as instruções? A maioria é tentativo e erro. Vai lá e liga, e tem que ser facinho de funcionar para que você, o manual. Geração do improviso, familiarizados com a tecnologia, não aceita o autoritarismo e o funcionário chega para ele e fala assim, ah, posso sair mais cedo para isso. Essa geração, né, depois vocês me avisam aí, deu um sinal de internet, piquei o problema, mas vocês me avisem se alguma coisa do som sumir aí. São líderes generais. Está tranquilo, professor, está tranquilo. Está tranquilo. Então, está bom. A geração Z é de 91 a 2010, aí já tem bastante gente. Dinâmicas inovadoras convivem com a tecnologia e a ciência conhecida como nativos da internet. Fazem diversas tarefas ao mesmo tempo. São imediatistas, críticos mudam de opinião. Só para vocês terem uma ideia como é ser imediatista, eu conheço gente que entrou numa empresa para trabalhar, três meses depois foi reclamar para o superior por que não tinha sido promovido, que ele acha que ele poderia ser diretor da empresa, né, e por que não tinha recebido aumento com três meses de empresa. São imediatistas, preocupados com questões ambientais. Esses jovens não vão trabalhar numa empresa que não tenha preocupação com questão ambiental, não vão comprar se a empresa não tiver alguma coisa de preocupação ambiental. E serão profissionais mais exigentes, versáteis e flexíveis, né? Essa geração Z, que a mãe coloca o telefone, colocava o telefone na barriga já para a criança ir aprendendo a conversar com o pai pelo celular. A geração Alfa, que é essa criançada hoje em dia, eu tenho um amigo que tem um filhinho de um ano e meio e ele chegou para o outro ano e falou, meu filho tem um ano e meio e não sabe falar ainda, mas ele já fica no joguinho aqui, ele já sabe jogar. Aí o outro amigo perguntou para a criança, falou assim, você sabe o jogo do macaquinho? A criança não sabe falar ainda. Sabe o jogo do macaquinho? A criança foi lá no Play Store, procurou o macaquinho, baixou o jogo com um ano e meio, sem falar. O pai ficou assustado, foi lá ver, ele já tinha baixado seis jogos com um custo dele, pequeno, seis, sete reais, mas ele já estava baixando. Ação Alfa, a característica dessa geração. Criançada que está com 10, 12 anos hoje, como será que eles vão ser para trabalhar? E a pergunta de um milhão de dólares, essas gerações, Baby Banner, X, Y, Z, Z, será que as características que eu falei aqui antigas vão permanecer? Será que eu, da Baby Banner, vou continuar conservador com todas as mudanças? Será que vocês, quando forem gerenciar pessoas dessas gerações todas misturadas, vocês vão saber o que motiva cada um deles e se as motivações continuam as mesmas depois da COVID? são as perguntas para vocês pensarem. Essa geração pós-convide, vai existir essa geração? Meu neto, por exemplo, que chega na escola, ainda, essa semana, ele chegou na escola, ele falou, vou, cadê? E minha máscara? Mas eu falei, não tem mais nenhuma criança lá dentro com máscara, pode entrar assim, não, eu vou entrar de máscara. Como é que vai ser essa geração no futuro, as exigências deles? O que eles aprenderam? E o trabalho remoto? Olhe só, já imaginaram você com uma parede que você muda o ambiente, você trabalha de frente para uma paisagem, para uma praia, para uma montanha, para um cânion? Hoje em dia, as pessoas não têm mais encontro de vendedores em Fortaleza, por exemplo. você faz toda a reunião hoje pela internet, você fala pelo WhatsApp com várias pessoas, e como é que você vai liderar isso? Será que o líder consegue colocar disciplina? Ou será que ele vai conseguir só através de motivação? Como que é ser líder de pessoas que ficam em casa trabalhando? Eu conheço empresas que o líder exige, que tem uma reunião às oito horas da manhã, para ele ver que está todo mundo lá, online, ele controla, tem registro de tempo que eles ficaram conectados, e ele faz uma reunião no final da tarde para ver se todo mundo ficou lá e se ninguém faltou. Eu não acho que seja assim, que vai ser no futuro. Ué, é trabalho remoto? Você vai dar liberdade para ele, mas vai cobrar metas, né? Então, talvez, em virar trabalho remoto seja conhecer o seu funcionário, seja estabelecer metas, ajudar eles próprios a se estabelecerem suas metas. Existe um evento, que é essa Singularity University, que, antes da Covid, fez algumas previsões, e eu acho interessante a gente ver. Previsão para 2020, que já passou, carros voadores começam a operar em algumas cidades do mundo. Já tem, né? No formato de drone e tal, já tem. 2022, o ano que nós estamos. Impressora 3D. As novas impressoras poderão imprimir roupas, módulos para casas e prédios. Impressora que imprime um tênis completo. Impressão de órgãos. Aqui em Sorocaba tinha a FATEC, fazendo impressão de ossos. Então, se você tinha que substituir um osso, uma prótese de um osso, antigamente você abria a pessoa, tirava o pedaço danificado do osso, e demorava três horas para você fazer a prótese, ajustar e fechar o corte da cicatização. Hoje em dia, você faz um raio-x, ou uma tomografia, ou qualquer coisa desse tipo, você já imprime o osso novo, a prótese que você vai precisar, você abre, coloca, troca, e em uma hora você fechou. Você garante menos infecção, você reduz custos de hospitais, melhora a recuperação. Esse é o futuro. O futuro é mordomo tecnológico, robôs comuns nas residências, para a sinéria, capaz de ler lábios, de forma confiável, reconhecer gestos de face, pouco em mão. Já tem robôs no Japão, já tem robôs que conversam e falam, você está triste, você entende, se você pegar na sua casa hoje aqui, você pode ter o Alexa, você pode ter o... Não deixa de ser um mordomo. Você fala assim, Alexa, inclua sabão em pó na minha lista de compra. Ela não coloca, e depois você pega no celular, na lista de compra, você tem lá. 2024. Será rotineiro vedrone, entregando pacotes em telhados e janelas. e o robô terrestre entregando também, diretamente. Então, você pede uma pizza, em vez de vir um motoboy, vem um drone para te entregar. Isso vai modificar, inclusive, a arquitetura das casas. Você vai ter que ter um local para você receber mercadoria pelo drone. Inteligência artificial no currículo. Você tem que conhecer inteligência artificial, senão você não vai conseguir emprego. Olha lá, estou começando a falar de carreira, para 2024. a previsão que para daqui a dois anos, se você não entender de inteligência artificial, você possivelmente vai ter dificuldade de encontrar um emprego. 2026. Agricultura vertical. Você tem uma fazenda vertical, um prédio, onde tem plantação de legumes, frutas, tem criação de gado, de frango, do lado do supermercado, para não ter que trazer do campo até o supermercado para vender, produz do lado do supermercado. 2026. Os pais reclamam que os filhos estão constantemente em outro universo. Alguém já ouviu falar no metaverso? Hoje em dia, você paga 60 mil reais para adquirir um terreno no metaverso. Você pode comprar um terreno na Lua e você pode entrar lá e ter uma vida paralela, você tem o seu avatar e você tem uma vida paralela e você pode negociar, você pode vender seu terreno lá dentro, comprar outro, investir. Será que o futuro vai ser igual ao filme? É uma matrix. Será que vai ser? 2028. Os robôs terão relações reais com as pessoas. Vão cuidar de idosos, na higiene pessoal, preparação de alimentos. Robôs sexuais tornam-se populares. Agências de 2030, agências de inteligência, confirma que as mensagens de internet armazenadas e seguras enviadas entre 1990 e 1929, isso que a gente está mandando pela internet hoje, do WhatsApp, publicações para amigos e tal, foram descriptografadas por processadores quânticos, expondo um acervo de comunicações privadas sem precedentes na história. Vocês já imaginaram o que seria expor da sua vida, tudo o que você comentou, tudo o que você conversou. Se hoje você tem medo que o seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu marido tenham acesso ao meu celular, daqui a oito anos, a previsão é que todas as mensagens que você enviou serão reveladas. Você não apaga isso. 2032. A maioria dos profissionais humanos já terão sofrido alguma melhoria no córtex cerebral, incluindo coprocessadores de comunicação de web em tempo real. Já imaginou seu cérebro conectado à nuvem e a quantidade de conhecimento que você pode armazenar, não na sua cabeça, mas na nuvem, e que você pode acessar isso? Isso é uma coisa assustadora. Robôs por todos lados, em local de trabalho, eliminando o trabalho manual com interação repetitiva. Por exemplo, recepcionista, guia turístico, motorista, trabalhador de construção civil. Vocês já imaginaram que daqui a dez anos essas profissões, recepcionista, guia turístico, motorista, trabalhador de construção civil, vão deixar de existir? Os robôs vão fazer isso? Vocês vão falar assim, graças a Deus, na área de administração ou de ciências contábeis ou de segurança de trabalho, que essas áreas vão continuar. Mas as outras estão correndo um sério perigo. 2034, cérebro na nuvem, conexões confiáveis entre o córtex humano e a nuvem, robôs companheiros, atuam como empregada doméstica, mordom, enfermeira, babá, e apoiam independência de idosos. 2036, longevidade, tratamento de longevidade, são rotineiros cobertos pela pós-seguro de vida, estendendo a vida em 30 a 40 anos. Isso que eu falei, em 2036, a gente vai ter expectativa de 120 anos, 110 anos para todo mundo. Aí vocês falam assim, o que eu vou fazer, o que eu tenho que aprender, até quando eu tenho que trabalhar, posso me aposentar, como é que eu vou viver tanto tempo, como eu vou sobreviver tanto tempo. O que eu vou criar? 2038, uma nova vida, não tem nada igual ao que era hoje, realidade virtual, inteligência artificial, presente em todos os momentos da vida. Isso era o que essa Similarity University dizia sobre o futuro antes da Covid. Será que alguma coisa vai mudar nessas previsões? A coisa correta é que o mundo que a gente conhecia não existe mais. LinkedIn, maior empresa de recrutamento do mundo, não tem nenhum headhunter. WordPress, maior plataforma de sites e blogs do mundo, não tem nenhuma agência. PayPal, tem outros hoje, Pick and Pay, um monte de outros. No e-mail, o e-mail substituiu correspondência sem usar nenhuma folha de papel. O Google vale mais que todas as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileiras juntas, está até um juntas aqui, desculpe, apenas organizando resultados de busca. O WhatsApp foi responsável pelo desligamento de 10 milhões de linhas telefônica e celulares em apenas 5 meses do Brasil, em 2015. Olha, quanto telefone, quem vivia de telefonia celular, o pessoal está usando só o WhatsApp agora, ninguém usa mais telefone. Facebook, maior empresa de mídia do mundo sem precisar produzir nenhum conteúdo. Skype, maior empresa de comunicação do mundo sem ter nenhuma estrutura de telefonia. Nós temos mais hoje, nós temos o Zoom, nós temos o Google Meeting, acho que alguma coisa assim. O AliExpress, a maior varejista do mundo sem precisar de nenhum estoque, está entrando no shopping. Tudo que era uma coisa que estava mudando, uma grande empresa fazendo, já tem concorrentes. Netflix, maior rede do mundo sem precisar fazer propaganda em intervalos comerciais, maior cinema do mundo sem ter nenhuma sala. É só Netflix? Não, todos os canais hoje de aluguel estão lançando os seus canais próprios, né? Airbnb, maior rede de hospedagem do mundo sem precisar ter nenhum imóvel. Uber, maior empresa de táxi do mundo sem ter nenhum carro. Wikipedia, maior instituto para o pé do mundo sem publicar um único livro. Quer dizer, olha quanta coisa mudou. Tudo isso é novo. Quanta coisa, quantas profissões, quantas empresas ficaram para trás. Algumas mudanças vão afetar muito a nossa vida diária. Carros autônomos, né? Não vamos precisar ter carro. Você pega e contrata serviço para alguém te buscar e te levar no serviço. e trazer de volta. Não precisaríamos mais ter garagem, porque você contrata serviço, carro elétrico, todo mundo vem buscar, leva você a trabalhar e depois traz de volta. Mecânica e funilheiros. Se você não vai ter carro, você não precisa mecânica e funilheiros. Não precisa fazer seguro de carros. Gasolina e serviço. Serão carros elétricos. E eu não vou ter que abastecer. A empresa lá que vai abastecer. Profissão de motorista de ônibus, táxi. Caminhões e ônibus. Todos autônomos. Não precisaremos aprender a dirigir nem ter carteira de motorista. O meu neto talvez não precise ter carteira de motorista. Ele talvez não precise aprender a dirigir nunca. O que acontecerá com a fábrica e loja de autopeças? Se autopeça, hoje, um carro mecânico tem 3.500 peças, e um carro elétrico tem 300 peças só. As indústrias de autopeças vão sobreviver e, se não mudarem logo, o que vai acontecer com elas? Então, carro autônomo, caminhões, motoristas, aí surgem pequenos problemas de ética. Você tem um carro que pode desviar de um grupo de pessoas e matar pessoas mais idosas, porque deixar os jovens vivos, ou pode matar os jovens e deixar os idosos, ou ele pode proteger você e matar as outras pessoas para você não morrer dentro do carro. Isso tudo é programação. Quem é que vai fazer essas programações? Como vai ser a ética disso? Os problemas começam a surgir. Cego vai poder dirigir? Vai. Você coloca o seu GPS lá. Os carros, hoje, dizem se você está se aproximando ou onde está. Sinalização de trânsito, vai precisar? Não, né? Motel, vai precisar? Estacionamento, esses grandes estacionamentos. Para quê? Muita vai ter carro mais? E as impressoras 3D? Dá para imprimir prato, copo, garfo, colheres, facas, sapatos, tênis, óculos, colais, brincos, alimentos, ósseos para o transplante, peças de carro, estações orbitais, tudo. Você pode ter um impressor em casa e você não precisa mais comprar prato, copo, garfo, você imprime. A mulher não precisa mais comprar brinco, colar, não precisa. Óculos, eu não preciso comprar mais, eu imprimo meu óculos em casa. E essas indústrias que fazem isso, como é que vão ficar? Próteses, impresso em 3D, não precisa engessar o braço mais. Facilita até a aplicação de remédios. Aqui, tem uma pessoa com paralisia cerebral, o músculo vai se contraindo e vai virando a mão para dentro. Você coloca uma prótese que regula a pressão e evita que a sua mão dobre. Prótese para cachorros impressos em 3D, mãos mecânicas, eu vi o professor pianista, João Carlos, tocando com uma luva dessas, voltou a tocar piano. impressão de órgãos, impressão de coração artificial, de orelhas artificiais, para quem não consegue segurar uma caneta, pele viva, com vasos sanguíneos, impressa em 3D. Se você tem problema de queimadura, precisa fazer transplante, você imprime uma pele para você. Aplicação de remédios, diabetes e outros, tênis impressos totalmente por 3D, copos dentro, impressa em 3D. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo uma máquina que tem um monte de laranja numa circular lá, que vai espremendo as laranjas para fazer o suco. E do lado direito, você tem uma expressora 3D produzindo o copo com a casca da laranja. Então, a hora que espreme, pega aquela casca, mói, mistura com cola e imprime o copo que você vai tomar o suco e você toma o suco sem precisar de copo despertado. Impressora de sushi. Você faz sushi no formato que você quiser, sempre igualzinho. Aqui eu tenho alguns biscoitos. Impressão de pizza. Vocês já imaginaram isso? Imprimir pizza. Você imprime pizza. Você não precisa mais pedir pizza em casa. Você imprime. Você tem uma impressora lá que imprime comida. Você tem os tubinhos lá de cada tipo de alimento, de queijo, de massa, de tal. Você imprime sua pizza. Você imprime comida infantil, bichinhos para as crianças comerem. Não imprime hambúrguer com queijo, com salada, tudo. Você imprime esses petit fruits. Isso já existe no Japão. Café. Tudo que eu estou mostrando já existe. café que você pega e tira sua fotografia e imprime em cima do café a imagem sua ou do que você quiser para você tomar o café. Impressão de casa. Eu não preciso mais construir parede. Eu ponho uma impressora grande e imprimo as paredes. Imprimam a minha casa. Imprimir champignon. E vai ter uma profissão nova. Food design. Quer dizer, vão ter as pessoas que vão desenhar e isso para colocar isso no programa do computador para imprimir. Dessa forma são profissões que vão surgir. Impressão de aço. Um carro inteiro pode ser impresso em uma impressora 3D. Estações orbitais. Eu não preciso mais preocupar que eu tenho que levar material para montar uma casa lá no espaço. Eu levo uma impressora 3D e resina e aço e tudo e eu imprimo o que eu quiser lá. Se eu tenho estação orbital, se quebra uma peça, eu não preciso pegar um foguete e levar. Eu pego e imprimo lá as peças que eu preciso. Então, algumas profissões podem ser que não existam no futuro. Médico, engenheiro, advogado, motorista, mecânico, professores. Porque tudo que a máquina puder fazer vai ser feito pela máquina. Médico, hoje, já tem programa de computador que receita. Engenheiro, o computador faz tudo. Advogado, juiz, você joga o problema para lá, ele procura a legislação e já dá a decisão. Professor. Vai ter um professor que dá aula para o Brasil inteiro. As pessoas com realidade virtual. e os avatares vão cumprir isso no fim da profissão, talvez. Mecânico, olha só. Ele pega lá, ele tem uma TVzinha e fala assim, aperta aqui. Eu não preciso nem aprender a ser mecânico, ele conserta, troca a peça de carbono. Motorista à distância, vocês já imaginaram isso? Você ter um carro autônomo, mas você vai viajar para uma região que não existe GPS, não tem plano, não tem o Google Maps. E você contrata o motorista para dirigir o carro para você. Ele dirige à distância e leva onde você quiser. Então, 80%, olha, isso aqui é a coisa mais importante que eu vou falar. 80% das novas profissões que existirão em 10 anos ainda não existem. 80% das novas profissões que existirão em 10 anos ainda não existem. Eu quero deixar vocês tranquilos, porque qualquer coisa que mude, impressora 3D, vai ter uma fábrica de impressora, vou falar de carro autônomo, vai ter uma fábrica. A edição sempre vai ter serviço para os administradores. A parte de contabilidade, não adianta a máquina fazer contabilidade. Quem está estudando contabilidade sabe que a máquina, às vezes, faz tão automaticamente que pode haver bitributação. Então, vão ter que fazer consultoria e análise. Isso daí, fazer controladoria das empresas. A parte de segurança do trabalho talvez tenha que se especializar em problemas psicológicos que as pessoas vão trabalhar em casa e a segurança do trabalho em casa. Mas a administração vai continuar de qualquer maneira. Tudo que tem a ver com pessoas, logística, recursos humanos, produção, tudo isso está na mão dos administradores. Só que a gente tem que começar a enxergar para frente. A gente tem que pensar como vai ser a empresa para frente. A empresa que eu estou trabalhando hoje, como que ela vai ser se ela quiser sobreviver? Propções do futuro. Então, a gente vai precisar de pessoas que pensem fora da caixa. Porque, se não existir uma pessoa do contra, as decisões para problemas novos serão sempre as mesmas dos problemas antigos. Eu vou propor uma brincadeira rapidinho. Eu não sei qual vai ser o resultado, porque vocês estão em casa. Eu vou pedir participação de vocês. Faz de conta que vocês estão em uma palestra presencial dentro do meu auditório. E eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder em voz alta em casa. Mesmo não precisa ligar o microfone, não. Eu faço a pergunta e, rapidamente, após a leitura da pergunta, vocês respondem em voz alta. Para vocês mesmos. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá. Qual é o contrário de branco? Preto. Muito bem. A maioria acertou, não é? Qual é o contrário de claro? Escuro? Muito bem. A maioria aceitou, não é? Qual é o contrário de verde? Opa! Maduro. Muita gente pensou, porque eu falei de branco, porque eu falei de claro, que eu estivesse falando de cores e luzes. Só que, na hora que eu falei verde, o contrário de verde, eu estou falando de frutos, é maduro. Então, o que acontece? Você está preparado para o futuro ou você ainda pensa com base nas experiências do passado? A experiência é a receita do fracasso. Se você acha que a experiência que você tem vai te ajudar a resolver problemas do futuro, a hora que surgirem, os problemas serão novos. Você tem que pensar em soluções novas. Então, chegamos a uma conclusão aí. Como serão os novos funcionários? Não sei. Como serão os novos clientes? Não sei. Como serão os novos produtos? Não sei. Por quê? Porque o futuro ainda não existe. A gente precisa criar. Então, se não sei como será o futuro, só posso responder por mim. Eu vou construir o meu futuro. Eu vou construir minhas competências. Eu vou precisar aprender, de todos vocês, Big Data, como é que a gente usa Big Data, Machine Learning, que é para... também nos ajudar com os dados. Aí, inteligência artificial. Nós vamos ter que aprender como é que funciona. Inteligência nas coisas. Internet of Things, IoT, aquela geladeira. Olha, eu recebi um link de um carrinho da Amazon que você pega o produto, coloca dentro do carrinho, ele já lê, já pesa, já calcula o preço e já diz para você quanto está gastando. se você tirar aquele produto de dentro, ele tira. Aí, o que? Geladeira que tem aquele display na porta que diz o que tem, o que está vendo sendo, aí, o que? Impressão aditiva é impressora 3D, você vai adicionando material e imprimindo em 3D. Vamos ter que aprender sobre isso. Lidar com os jovens, como é que vocês vão liderar, se vocês entenderem quais são as motivações deles. Habilidades cognitivas, como é que vocês vão fazer para aprender ou vocês vão estar esperando só comprar o conhecimento para a nuvem, né? E adaptabilidade a todas essas mudanças, né? Será que a gente consegue imaginar o futuro? Como é que vai ser energia, como é que vão ser os alimentos, como é que vai ser método de produção, mecanização, fazendas verticais, se vai ter carne, se nós vamos comer proteína, se vamos comer insetos, se vai ser produzida em laboratório, carne produzida em laboratório, se nós vamos sobreviver de pílulas, né? Como é que vai ser distribuição de comida, se a gente vai comer um big, 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 mac e gente passando fome de lá no mundo para ter dificuldade de distribuir, né? E as profissões do futuro, cuidadores e idosos, agrônomos, perdão, vamos voltar aqui. controladores de climas fechados, engenheiros de órgãos humanos, hoje em dia, você pega um engenheiro junto com o médico para produzir um órgão humano. Vai ter, talvez, um profissional específico para isso. Engenheiro de clima controlado, vocês estão vendo aqui, a direita em cima, é uma cidade flutuante que você ancora, que nem a foto embaixo na direita, na frente de alguma cidade vitorânea, e você trabalha, vive, produz, fica lá, a hora que tiver ruim, a cidade ali, você muda a sua cidade de local, piloto de nave interplanetária, nanomédicos, nanobots, hoje em dia, você já tem robozinho que você injeta no sangue e vai buscar a célula cancerígena e já cuida, inspetor de cibercrimes, gestor de resíduos, a gente produz um quilo e meio de lixo por dia, onde a gente vai jogar isso? E quem vai construir e administrar o futuro? quem vai administrar uma fábrica totalmente tramizada, automatizada? Um administrador, né? Uma casa com produção de energia, né? Quem é que vai administrar? Vão sobrar algumas profissões de substituição, né? Mas quem vai administrar tudo isso? vai desenvolver produtos novos, que nem essa coifa aí, né? Isso daí que vocês estão vendo é um supermercado que não é um supermercado, isso aí é o metrô de Tóquio, que tem adesivado na parede, bateleiras com produtos e código de barra, e que você, enquanto está esperando o seu metrô lá, você escaneia o código que você quer, paga no seu cartão e recebe em casa depois. Então, você faz ponta na parede ali, né? Você não precisa ter mercadoria no supermercado. Isso aqui também, lá no Japão, você tem uma mesa com uma TV e você monta o prato do jeito que você quer, com as proteínas que você quer, no formato, com o desenho que você quer. Se você quer colocar no meio, em cima do arroz, do lado, você faz e recebe o prato exatamente como pediu, né? Então, inovação é um risco, mas também pegar o carro e ir para o supermercado para comprar pão também é riscado, né? Então, como se controla o futuro? O ser humano sempre pensa no futuro, ele imagina, depois ele inventa, né? A viagem à Lua, primeiro, tinha o Peshworn, Barbarella, Brook Rogers, para depois eles realmente construírem as naves. O Júlio Verne, o livro, tinha o 21 Lega de Submarinas, tinha um submarino movido a uma energia pequena e super quente, produzia vapor, hoje em dia, em Iteró, aqui perto de Sorocaba, produz combustível atômico para a submarino atômico, né? A gente via os Jetsons, né? Conversar com a esposa pela TV ou no aquele Star Trek lá, né? Para comunicação, tal. A gente via tudo isso, isso não existia, mas com base nessas imaginações é que tudo foi construído, né? Então, você acha que o administrador futuro tem que ter uma nova competência? já tem que ter flexibilidade, facilidade de adaptação, conhecimento de outras línguas, liderança. Ou, quando eu falo conhecimento de outras línguas, eu não estou falando de aprender a falar inglês, estou aprendendo a falar inglês, espanhol, francês, mandarim, né? Alguém sabe falar mandarim? Ou vocês acham que não vai precisar? Liderança, empreendedorismo, isso já é difícil, né? Mas o que eles querem, as empresas querem é o multitasker, super tasker, que conseguem fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né? E, principalmente, o mercado hoje procura profissionais que tenham compromisso com sua carreira e com a sua profissão. Nós temos três tipos de profissionais de administração, bachareis, tecnólogos e técnicos. Bacharel tem a formação generalista e, se ele for registrado no C.R.A., ele atua em qualquer área da administração, financeira, marketing, de profissão, produção e tal. Os tecnólogos têm uma formação mais específica e pode ser gestão de RH, de qualidade, hospitalar, logística, pública. E, quando registrado no C.R.A., podem estar aptos a atuar na área específica de formação. Lógico que, depois, eles podem, que tiverem sido no mercado, se eles quiserem fazer uma complementação na faculdade para que você tenha o bacharel, né? Que você possa atuar em qualquer área, acho que vale a pena. então, todos esses dois, né, devem ter registro no conselho. O técnico é nível médico, né, técnico e administração. Não é uma graduação, mas ele pode atuar em rotina administrativa, em áreas específicas, em atividades de menor complexidade e ocupar cargos como auxiliar e assistente, tá? Conhecendo mais um pouquinho do C.R.A., por que se registrar e quais as vantagens? Primeiro, é obrigatório por lei você ter o registro, como todas as profissões. Se você pegar o médico, ele tem que ter o C.R.M., se você pega o advogado, tem que ter o A.B. Se você pega o engenheiro, tem que ter o C.R.A. O administrador tem que ter o C.R.A. É lei, é a profissão regulamentada. Quem exerce sem estar registrado no C.R.A., é exercício ilegal da profissão. Aliás, nós, administradores, deveríamos nos preocupar em denunciar empresas que contratam pessoas sem estarem registradas no C.R.A. para exercer cargos de administração, planejamento, gestão. Segundo, é um diferencial de mercado. Se você coloca no seu currículo que você já tem, que você já tem a inscrição no conselho, esse cara é profissional. É a mesma coisa que o médico chegar a pedir emprego no hospital e falar você tem C.R.M.? Não, mas se eu for contratado, eu vou tirar o C.R.M. Não é assim. Você tem que ter o registro. E existe um código de ética da profissão que tem que ser seguido. Você pode participar de concursos, porque tais concursos públicos para cargos de gestão exigem o registro no C.R.A. Coloca seu nome em listas de contratações públicas, porque às vezes o iniciário pede um administrador para fazer uma análise em algum local da empresa lá, fazer uma auditoria, ser um perito. eles colocam o nome, o C.R.A. coloca o nome lá e você pode ser chamado para isso. Dá acesso a certidões de regularidade, de comprovação de aptidão, de certidão de perito judicial, tudo que precisa de certidão exclusiva, o Conselho dá. Pode participar de ações de valorização profissional. Você pode ser um representante do C.R.A., como eu sou, e que trabalha nos seus municípios para defender a classe e ampliar o conhecimento sobre a profissão, impulsiona o seu network. Você vai fazer contato com muita gente, existem grupos de excelência que estudam assuntos específicos, eu faço parte de um grupo de excelência no Conselho que fala sobre inovação e empreendedorismo. Então, a gente discute esses assuntos, promove eventos, a gente cria conhecimento e divulga para os administradores. Tem a carteira de identidade profissional digital, então, eu tenho minha carteira digital, fiscaliza aqueles que estão trabalhando com administradores não registrados, dá direito a receber uma revista, a DNPRO, mensalmente, acho que é de mestral, permite que você publique artigo nessa revista, dá acesso a conteúdos feitos sob medidas, como algumas webinars e cursos, cursos, existe um canal de treinamento de cursos gratuitos que tem mais de 1.500 cursos gratuitos, estou falando, vou repetir, mais de 1.500 cursos gratuitos, para quem é registrado no CRA, ajuda a criar um mundo melhor, que visa colaborar com a agenda 19 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e esses cursos gratuitos aqui, procura Crasp, Crasp, S-R-A-S-O-Paulo, educa, craspeduca.crasp.gov.br, vocês vão ver lá todos esses quadradinhos à direita, todas essas faculdades, Senac, Senai, o que quer que seja aí, FGB, USP, tem diversos cursos, diversos cursos, cada um, gratuitos, com certificado, tá? Gostaria de convidar todos, né, para se inscreverem de 25 a 28 de abril, nós vamos falar, no CRA, vai ter uma palestra específica para cada área, vai ter específica para inovação, específica para logística, específica para administradora de condomínio, né, vai falar sobre as carreiras da administração, né, de 25 a 28, entra no site do CRA São Paulo, craspeduca.org.br, faz sua inscrição lá. e quando se registrar, você pode se registrar a qualquer momento, mas, se você quiser se registrar já, quem vai se formar, entra nesse estudante.craspeduca.org.br e você já se registra, já pede o registro, lá vai pedir alguns documentos e você já pede o registro, quando se se formar, você já está registrado. Quais os benefícios, né? Se você fizer até 90 dias da sua colação, você tem isenção integral da anuidade de 2022 e 50% de desconto na anuidade de 2023. Se paga apenas a emissão da primeira via da carteira de R$ 88,00. Vale a pena. Também é possível ter a carteira estudante. Quem está estudando aí, seja para bacharel, seja em tecnólogo, seja para técnico, né, já pode ter uma carteira de estudante totalmente gratuita, né? Entra no estudante.crasped.org.br, vai precisar de fotografia, um documento e uma declaração da escola que você está matriculado. Só isso. Você vai ter uma carteirinha. Atualmente, você usa para ir no cinema, no teatro, né? Mas também mostra que você vai ser um excelente profissional, né? Aqui é um print da tela, lá, né? Carteira digital. Você tem aqui na esquerda, embaixo, carteira de estudante e à direita, registro profissional. Você clica ali, você tem todas as instruções, é passível no passível, tá? E, por fim, vocês conhecem a teoria do caos? O caos, a teoria diz o seguinte, se uma borboleta bater asas lá no Havaí, vai provocar um pequeno deslocamento de ar que vai se multiplicar e que pode vir a resultar num tornado, num furacão, lá nos Estados Unidos. Essa é a teoria do caos. Então, tem uma teoria aqui ilustrada, né? E Geraldo havia acordado mais cedo aquele dia. ao abrir a janela, a abelha acabou fugindo e foi parar dentro do apartamento do Maurício. É coincidência teórica, cabelo branco aí na historinha, né? Ele se defendeu com um chinelo que bateu no jarro, que caiu na cabeça do senhor Arnaldo e deixou mulher, viúva e dois filhos, né? Então, quer dizer, o simples fato dele abrir a janela, o simples fato de abrir a janela, essa musquinha causou a morte do senhor Arnaldo. Isso é a teoria do caos, né? Que uma pequena ação, qualquer movimento pode alterar completamente o futuro. Então, o futuro é como se tivesse uma borboleta na sua mão. Você pode apertar ou você pode soltar. Como que vai ser o seu futuro? Espera aí. Espera aí. Espera aí o que eu passei. O futuro está nas suas mãos. Isso é uma historinha do sábio, que o cara queria contestar o sábio, pegou um passarinho, coisa na mão e falou, sabe, o passarinho está morto ou está vivo? Eu falo assim, depende de você, né? Se você quiser que ele morra, você aperte. Se quiser que ele viva, você sofre, né? Então, o futuro está na mão de vocês. O que vocês vão fazer depende de vocês. Então, recomendação final, não saia acreditando que tudo que eu disse aqui é fotografia do futuro e nem acredite que vocês vão conseguir planejar perfeitamente sua carreira pelo que a gente viu aqui. Porque o futuro tem que ser construído por todos, tá? Então, eu queria colocar o conselho regional à disposição de todos vocês, deixar aberto para perguntas, se eu tiver tempo, né, professor? Se eu tiver algum tempo, se tiver alguma dúvida, eu espero ter causado muita dúvida e muita preocupação com o futuro. Porque o importante é que vocês pensam o seguinte, vocês estão fazendo um curso de administração tecnólogos, vocês estão aprendendo a andar, né? Você não pode querer ser um corredor de Olimpíada, né? Sem aprender a engatinhar e depois andar. Eu, falando para vocês, eu me formei há 46 anos atrás da administração e tudo que eu aprendi lá serve até hoje. Eu tive que aprender muita coisa de mudança, novidade, ferramentas novas, prestar atenção no que está acontecendo, enxergar para frente, e eu acho que vocês estão aprendendo a andar. Aprendam o máximo que vocês puderem, pergunto para os seus professores o máximo que vocês conseguirem da experiência deles e não parem nunca de estudar. Ao vocês terminarem o curso de vocês, vão fazer outro, vão fazer pós. Quem terminar ciências contábeis, uma dica, a administração é uma excelente profissão. Faz mais dois anos, a maioria das instituições tem isso, você faz um complemento que pega o diploma de administrador também. Eu acho que segurança no trabalho também, dá para ir para um curso de gestão de RH, gestão de segurança, qualquer coisa desse tipo assim. Então, vamos aprender, vamos aprender. E o CREA está do lado de vocês para ajudar vocês e quem quiser dar a mão para a gente e vir participar dos grupos de excelência, é bem-vindo. Eu vou abrir para a pergunta, eu deixo aqui meus contatos, todo mundo anotou aí, prof.mdluz.com 202s arroba gmail.com Tá bom? Professor, professor, vamos lá, deixa eu só ajustar aqui a minha tela para poder enxergar todo mundo aí. que eu quero... Eu quero... Eu quero começar aqui, professor, se me permite, eu vou fazer um share screen aqui da tela da página do CREA. Ah, sim. para o pessoal dar uma olhadinha ali, que eu acho que é bem interessante aqui. A gente... É CREA São Paulo, CREA.org.br. A hora que aparecer aí, me dá um toque. Apareceu. Já apareceu? Então, só a... Então, aqui o professor apresentou ali no slide, mostrar para mostrar daqui na tela, né? O professor fez o comentário aqui da parte dos estudantes, é bem fácil porque o site é bem fácil de se manusear, ele é bem intuitivo. Então, aqui na parte de estudantes, já tem o espaço dos estudantes aqui, né? A carteira do estudante aqui para que você vá e fazer o cadastro que foi o que o senhor comentou aí, não é, pessoal? Isso. E aqui no menu, que é bem bacana isso daqui, porque os alunos precisam fazer as atividades complementares e tudo mais, né? Então, a gente tem aqui no menu o C.R.A. S.P. Educa. Eu não sei se, naturalmente, o professor... Pode rodar para baixo aí? Você vai ver todas as instituições. Isso, o professor tem a proficiência no C.R.A. de São Paulo, ele pergunta sobre o C.R.A. de Minas, né? Mas eu não sei se a tela aqui é a mesma, é o seguinte, cada conselho responde por um estado e se você fizesse a profissão aqui em São Paulo e se mudar para Minas, você é instruído a mudar o seu C.R.A. para o C.R.A. de Minas. O que eu sei, pelo que eu sei, o C.R.A. de São Paulo é um dos mais completos, mais ativos, mas cada estado tem o seu. E aí, aqui embaixo, né, então, temos aqui, né, a ABED, a Aliança Brasileira, enfim, a Escola Aberta, né, que é bem conhecida também, o pessoal aí que está sempre aí me perguntando sobre os cursos, né, relacionados à parte financeira, banco, tem do banco, moçada aí de gestão pública, né, Escola Nacional de Administração Pública, que é bem bacana, enfim, né, uma série que... Aqui, ó, olha esse aí que você passou, o FII aqui, ó, do lado da GD, por exemplo. Ah, sim. Clica aí, por exemplo, só para os alunos verem que quando abre ali, você tem... É... Aí só está falando as webinars. É. Eu metei em cursos aí. Não, não volte, veja o GV. O GV eu abro sempre, isso aí, do lado aqui, à esquerda. Ah, sim. Cursos, olha lá. Atenção à saúde, internet e os negócios, acesso à informação, alinhamento entre vendas e marketing, análise... Vou entrar aqui no marketing, aqui só para mostrar. Então, aqui eu tenho, né, o valor, a carga horária, né, e já o link aqui para se inscrever, como eu falei, extremamente intuitivo, né, e fácil de manusear, né, e eu acho que é bem bacana ter essa, essa ferramenta aqui do C.R.A. que é uma ferramenta produzida para o C.R.A. para alunos, né, professor? Isso. é, lógico, né, estando formados, também é possível, mas enquanto a vida acadêmica, né, é bacana ter acesso a essas informações aqui, aí para todos vocês. Então, vejam que são instituições aí parceiras do C.R.A. que pensam nesse processo de formação de vocês também, e a gente fica naquela coisa, né, ah, professor, a gente faz esse webinário, sabe, professor Maurício? É, naturalmente, né, a gente sabe disso, porque o senhor também sabe, da área acadêmica, as instituições de ensino não têm essa obrigatoriedade, né, pelo Ministério da Educação de oferecer palestras, né, então, finalmente, isso está mesmo relacionado ao, aos conselhos de classe, né, e como o Conselho de Administração tem essa, essa pluridade, né, essa questão generalista abraça uma série de cursos, quando a gente olha lá no, no cadastro de cursos, o MEC, a gente tem lá Administração, e todos os cursos relacionados à gestão vêm debulhando a partir do curso de Administração, né, então, como o professor colocou aqui, né, você pega a matriz curricular do curso de Administração, tem lá, contabilidade, aí você vai ter o curso de Ciências Contábeis, que deriva de Finanças, tem lá, Segurança no trabalho, você tem um curso que deriva daquilo, Marketing, Recursos Humanos, Gestão Pública, e aí vai derivando como se especializações dentro daquele curso de Administração, não é, professor? Isso, então, são mais ou menos 1.500 cursos, né, e todos gratuitos, e todos com certificado, quer dizer, é uma chance, não só de atividades complementares, é uma chance de conhecimento, de adquirir conhecimento, né, e se colocar à frente, eu gosto de pensar uma piada que me contaram quando era moleque, dois amigos andando na floresta e apareceu uma onça, e aí um deles começou a, tirou da mochila um sapato de corrida, aqueles de prego, né, e começou a calçar aquele sapato de corrida, o outro falou assim, bobagem sua, você acha que você vai correr mais do que a onça? Ele falou, não preciso correr mais do que a onça, preciso correr mais do que você. e eu acho que os administradores tem que ser assim, não precisa ser o melhor administrador do mundo, tem que ser melhor do que os que estão aí no mercado, se você for um pouquinho melhor, você já consegue aquela vaga na frente do mundo, vocês estão fazendo um bom curso, né, depois vocês complementam com esses cursos gratuitos que estão aí, vocês passam na frente, vocês estão vestindo o sapato de preguinha aí. É, a intenção aqui, né, professor, é sempre trazer para todos, os alunos, essa ideia de que estar apenas, e esse apenas, né, vamos entender, estar apenas diante de um professor numa sala de aula não significa a sua formação acadêmica. Quando a gente olha, eu tenho uma ferramenta no ambiente virtual que é chamada coordenador online, né, nessa ferramenta eu trago uma série de informações para os alunos, inclusive a legislação, as regras, portarias acerca do que a gente chama de educação transversal dentro do clínico dos alunos. E, nessa educação transversal, o Ministério da Educação me diz o seguinte, olha, o aluno precisa ter extensão acadêmica e precisa ter atividades complementares. essas duas, essas duas, elas, aí explicando, né, nós não estamos explicando para o professor, porque ele já sabe disso, explicando para todos aqui, né, essas duas áreas, esses dois dispositivos, eles servem exatamente para atividades complementares, como o próprio nome fala, complementar aquilo que o aluno vê na sala de aula. Então, o aluno tem ali uma aula de matemática na sala de aula, em teoria, é obrigação do aluno procurar situações como essa, cursos como esse, poxa, eu quero trabalhar num banco, eu vou procurar cursos como esse de administração financeira, não dá para você trabalhar num banco se você não ter uma noção de taxa de retorno, taxa interna de retorno, VPL, valor presente líquido, valor futuro, juros compostos por dentro e por fora, e lógico, você vai passar por isso aqui no curso, mas normalmente, né, professor, a gente estuda para a prova, dentro da nossa graduação, dentro da formação, o aluno estuda para a prova, e acabou a prova, é aquela história, né, agora, quando a gente faz um curso desse de formação complementar, a intenção é que o aluno estude para a vida, e aí, né, se o curso tem cinco horas, se ele tem dez horas, se é um curso bom, se é um curso bom, você escolhe esse curso para você, né, eu vi alguns comentários aqui falando, ah, será que a instituição de ensino está preparando o aluno para esse futuro e tal? Gente, a instituição de ensino precisa atender aquilo que o Ministério da Educação obriga ela a atender. Perfeito. E é isso que o professor acabou de comentar, você não precisa ser mais rápido do que a onça. Tem muita gente entrando no mercado de trabalho, gente ruim entrando no mercado de trabalho. Eu costumo dizer, muita gente de outras áreas que tomam o nosso espaço no mercado, o professor comentou aqui, pessoas que não têm o C.R.A., mas estão atuando aí, estão atuando aí na administração privada, na administração pública, e não tem isso, né, e a gente precisa ter essa visão. Como é que tem isso? Como é que você dá valor para o curso que você faz? Como é que você dá valor para a área que você almeja trabalhar? Informando o C.R.A., olha, aqui tem gente trabalhando que não está registrado no órgão de classe. Quem é esse cara? É um cara que tem um diploma, mas ele não faz parte da sua agremiação, não faz parte do seu conselho, ele não está logado no conselho. O conselho de classe serve para nos proteger. Ali dentro, eles estão verificando a nossa conduta ética, nossa conduta moral. Eu trabalho com um perito, sabe, professor? Sou contador, trabalho com um perito. E por diversas vezes, eu atuo como administrador oficial, porque na comarca onde eu trabalho, não tem administrador cadastrado, administrador de formação de administrador com C.R.A. cadastrado na comarca. O juiz não tem ninguém para chamar, ele chamou o contador, sou eu. Eu faço trabalho de maneira excepcional. Mas veja a importância, e aí eu encontro com colegas na rua, administrador, está difícil o emprego, está difícil o emprego, mas tem, mas tem para trabalhar. Então, é isso que a gente traz aqui. Professor, com relação às perguntas aqui, vou fazer, eu postei duas perguntas aqui no chat, deixa eu só procurar o Fleury e o Otávio, porque eles estavam aqui na rua, e eu precisei tirar eles aqui. Fleury e Otávio, voltem aí, por favor. Deixa eu colocar eles aqui. Fleury, estou pedindo para o Fleury ligar aqui. Voltei. Aí, o Otávio apareceu. Deixa eu colocar aqui. Eu estou aqui também. Jóia. Deixa eu adicionar vocês aqui no no Spotlight isso aqui, que eu vou fazer aqui. Pronto. Aí. Estava tentando colocar vocês aqui na tela junto comigo. Bom, o Rogério, fazendo uma pergunta aqui, professor, com relação ao mundo pós-pandemia, impactará a gestão de pessoas para os próximos anos? Como é que vai ser esse impacto com a gestão das pessoas? Sabendo que a geração alfa, o avanço da tecnologia artificial, ainda tem muita coisa para acontecer com essa tecnologia artificial. Então, ele está perguntando com relação à gestão de pessoas e as novas tecnologias que estão aparecendo aí. O Rogério. eu acho que a profissão de administrador traz um desafio muito grande para a gente. Isso que você falou de que a escola prepara para aquilo que o MEC exige, o MEC exige uma formação mínima, e é isso que a escola dá, e isso é suficiente para o aluno sair e começar a administrar uma pequena empresa. eu comparo mais ou menos como se você tivesse que andar sobre uma trave de 12 centímetros que nem as ginastas fazem, a 30 centímetros do chão você consegue andar equilibrando, você vai tranquilo. Se subir para um metro, você anda, mas você já tem medo de cair. Se subir para três metros, você sabe se equilibrar, mas sem uma cordinha de aço para equilibrar, para ajudar você a te dar segurança, você tem medo de fazer. Então, para você administrar uma empresa grande, você vai precisar dessa cordinha de aço. Essa cordinha de aço que vai te dar segurança são seus amigos que estão se formando com vocês, outros administradores, e o conselho, é isso que vai dar a segurança para você. Então, a administração hoje ensina como você faz gestão de pessoas, hoje, conhecimento tem validade, como vão ser as pessoas no futuro, para daí eu pensar como eu vou administrá-las. Então, o administrador tem que ficar prestando atenção, administrar é uma arte, arte significa presta atenção e qual é a sua percepção disso. Eu não posso dizer quanto vai estar o dólar amanhã, a não ser que use um pouquinho de arte, de eu imaginar dentro de tudo que eu estudei, porque amanhã vai subir e vai avançar. Então, como vai ser a administração de pessoas no futuro? Eu penso, agora não estou falando como conselho, vou falar como Maurício. Eu acredito que as pessoas vão querer trabalhar em casa, vão ter horário flexível, é assim, o assunto é extenso, mas assim, o Michel Foucault falava que você tinha que ter escola com o mesmo formato de uma prisão para formar eles para trabalharem numa fábrica fechada, sentado numa mesa e quietinho. Então, tem horário de entrada, toca sirene, que nem na indústria, tem o Bedel que fica fora, que nem o chefe que fica na cadeia, tudo isso, tem recompensa que anota, não é o salário, mas para você aprender a trabalhar numa indústria, se você não consegue trabalhar numa indústria, você vai para uma prisão, que é mais rígido, mas é a mesma coisa, a mesma estrutura, de presídio, e se não der certo, você vai para um hospício que você não consegue viver em sociedade. Só que isso era para preparar o aluno para ir para uma indústria fechada. hoje em dia, você prepara o aluno com conhecimento à distância, com EAD, você está preparando o aluno para esse futuro, que é trabalho remoto, você já está preparando ele a interagir com a internet, então, o futuro, eu acredito que seja trabalho remoto. Não vai ter empresas, vão ter projetos, você, dentro da sua capacidade, você se junta com mais três, quatro pessoas e desenvolve um projeto. Como que vai ser a gestão dessas pessoas? Vai ter que ter um administrador no meio desse grupo que consiga organizar, que consiga motivar, que consiga fazer um planejamento, que consiga cobrar resultados, dar um direcionamento, que eu acho que é só um generalista que o administrador consegue fazer. É que nem um médico especialista, ele pode fazer uma operação que vai dar uma anestesia e vai mexer com um órgão seu, mas que aquilo pode causar um monte de problemas, consequências paralelas, quem é que é o bom? Tem que ter o cirurgião, o médico clínico geral. Eu acho que o administrador é esse clínico geral de uma empresa. E a parte de gestão de pessoas, eu acho que é a única coisa que eu tenho certeza que vai sobreviver das profissões que existem hoje. Daquelas 80% das profissões novas, a gente não sabe o que vão ser ainda, os 20% que vão continuar, eu tenho certeza que é gestão de pessoas. Agora, tem que ficar atento e tem que pensar e sentir, perceber com os pares, com os amigos, que tipo de motivação você vai conseguir ter sobre essas pessoas à distância. É um desafio. O professor Otávio, ele é gestor aqui da administração pública, na área de tecnologia, professor Otávio, e desenvolvimento regional. E essa, quando a gente fala de pessoas e da área tecnológica, cada vez mais esse desafio para os órgãos públicos é grande, porque a gente sabe que o investimento em tecnologia abrevia uma série de dificuldades da população. Veja o que a gente passou em dois anos de pandemia, o pessoal correndo atrás, pegando atrás de vacina e vendo não sei o que, inventa o capacete, inventa respirador, inventa não sei o que para auxiliar. E assim também acontece na gestão pública. Veja agora, nessa situação aí na China. Estava vendo lá o cachorrinho, o robô andando lá pela rua, avisando lá do lockdown, o pessoal, o investimento da área pública em tecnologia é imprescindível. Exato, exato. Eu estava, enquanto o professor, o Maurício, estava falando sobre essa questão que também o senhor trabalhou na gestão pública em Sorocaba. Isso, o secretário municipal. é uma referência até a Sorocaba para a nossa região aqui. Eu também sou diretor de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação aqui no município. E achei muito legal o currículo do senhor por conta dessa participação na gestão pública. e essa questão mesmo de pensar, acompanhar essas mudanças dentro do setor público que eu falo brasileiro é uma luta, é um desafio muito grande, porque, ao mesmo tempo que as empresas privadas já têm esse problema de acompanhar a tecnologia, o setor público a gente está engatinhando nessas novas ferramentas. então, aos poucos, os marcos regulatórios têm surgido, seja das startups, seja da questão da própria, existe hoje uma norma regulamentadora só para cidades inteligentes, que é um outro aspecto, que é um outro conceito, que aí, se a gente for pensar, é muito mais do que você digitalizar processos na prefeitura, ou criar aplicativos, mas é facilitar a vida do cidadão. tudo isso vem a um encontro e isso tudo também tem a pandemia. Então, a gente seguiu, por exemplo, no caso aqui em Registro, uma situação em que realmente a gente tem uma população que não está acostumada às tecnologias e, de repente, elas vão ter que entrar e mexer na tecnologia. E aí, o papel do gestor é fundamental nesse processo, porque só o gestor, o senhor Jair da administração, ou seja, de qualquer outra área, tem essa noção de que é um processo, ele precisa ser, os colaboradores precisam ser sensibilizados, a população precisa ser bem informada, e isso não é do dia para a noite, então, da noite para o dia. Então, a gente, além de digitalizar processos, além de, geralmente, buscar isso, você precisa também fazer com que a população busque outros meios, outros canais, que se sinta parte desse processo. Então, isso é muito desafiador, porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que não tem acesso, vamos dizer, de maneira simples, não tem acesso ao ônibus, imagine a internet, então, isso também acaba sendo um problema, mas, com certeza, isso nos últimos dois anos vai acelerando, esse processo de, realmente, acesso a tecnologias, acesso a internet, internet, então, assim, isso é um, a pandemia, tanto do setor público, quanto do setor privado, foi um aprendizado muito grande, porque a gente sabe que a gente consegue se adaptar ao processo, a gestão pública consegue, sim, se adaptar, muitas vezes, é só você, de repente, ter um pouco mais de paciência nesses processos, na regulamentação, nas leis, a gente tem visto um profissionalismo na gestão pública que, de fato, não está longe da gestão privada, só falta o quê? Um pouco de boa vontade dos gestores, da equipe técnica da prefeitura, realmente, manter uma continuidade em projetos, e isso tem, no caso, posso falar que no nosso caso, a gente tem conseguido fazer isso, claro que, precisa ter toda uma sensibilização também da gestão pública de que mandar recursos para a tecnologia é um investimento, não é um gasto, isso é importante, a gente ainda tem que mostrar para a gestão pública que você asfaltar uma rua e você digitalizar uma prefeitura não é a mesma forma de comparação, então, assim, muita coisa não dá volta, esse é o problema também, você asfaltar uma rua dá volta, é você, por exemplo, criar um aplicativo que o cidadão não precisa ficar indo no posto de saúde pegando fila, muitas vezes o cara não tem essa noção, isso é realmente está dando muito mais qualidade de vida para ele, então, eu trabalhei na administração pública como secretário e eu acho um absurdo, um absurdo não ser obrigatório por lei que uma prefeitura tenha um administrador da cidade, concursado e que realmente pense no planejamento e que seja política pública a longo prazo, eu acho que tem que ter, e isso começa por a gente exigir do poder público que quando ele fizer edital de concurso público ele exija a inscrição no CRA, assim como ele exige o CRM para contratar um médico no concurso, ele exija o CRA para contratar um administrador, lembrando que gestão de marketing é específica do administrador, gestão de pessoas específica de administrador, tem muito lugar, muita empresa que coloca psicólogo para cuidar do setor de RH, não pode, é profissão regulamentada, é nossa, é do administrador, nós temos que ter consciência disso e exigir, então, o conselho tem feito visitas aos órgãos públicos, às prefeituras, para orientar que se exija a necessidade do registro do conselho para os cargos que vão ser concursados, a parte de tecnologia, eu acho que não é só no poder público, na empresa, se o funcionário hoje, o estudante que está nos ouvindo aí, se ele não entender um pouco de tecnologia, ele vai ficar para trás, porque é tecnologia que movimenta o futuro agora, e ele precisa saber, ele não precisa programar, ele não precisa estar lá na programação, mas ele precisa entender até onde ele pode usar essa ferramenta para criar uma empresa moderna e de cultura, então, eu acho que essa área de tecnologia é importantíssima, importantíssima, acho muito legal, quem sabe uma hora a gente troque uma ideia sobre isso aí, porque essa parte de administração pública, a gente não percebe, mas nós temos, quando se fala em dinheiro, a administração pública é muito competente para fazer programas, imposto de renda esse ano, já exige que você coloque o registro do imóvel, renovando o carro, se você vendeu o carro, ele sabe para quem vendeu, se foi com lucro, se não teve, se você vai fazer contabilidade de uma empresa, hoje você tem que mandar o SPED, mandar essas informações, para contratar uma pessoa, você tem que registrar no sistema no mesmo dia, está tudo amarrado, tudo tecnologia, então, a gente precisa saber que a gente tem que andar direito e a gente tem que saber como que se anda direito, não é? Eu acho, eu me acho uma pessoa feliz no ponto de vista de ter conseguido trabalhar em instituições que primam por essa possibilidade da criação dos seus dispositivos administrativos, tanto aqui na Unicep, como outras empresas que eu já trabalhei na área de gestão, as empresas tem, lógico, uma série de produtos aí no mercado que tentam abreviar o sofrimento aí das empresas com relação à tecnologia, mas nada mais próprio, assim como na minha família, na família de todos nós, a gente customizar os processos, né? É caro, mas normalmente é muito eficiente, né? A gente não consegue pegar um plano de contas, que seja, da Prefeitura de Sorocaba e trazer para a Prefeitura de Egito, falar aplique-se, não dá, né? Mas, por que eu digo isso? Eu tenho uma pergunta aqui de um aluno, eu já vou fazer ela, que é em torno desse momento, né? Dessa situação. Quando a gente pensa no volume de pessoas o quanto é importante a, vamos dizer assim, a cabeça atrás da operação. Eu posso ir ali na banca de jornal, na verdade, hoje eu já não sei mais se tem isso, mas, há algum tempo atrás, né? Você ia na banca de jornal e comprava um CDzinho com gestão de estoque, né? O Fleury é da época que comprava os disquetes, né, Fleury? Mas, assim, né? Então, você ia lá e comprava lá o programa de gestão de estoque, aí tinha um programa de gestão de estoque, você instalava e dava para cadastrar 50 produtos, fazer não sei quantas vendas, né? Lembram disso, é antigo, eu sei, e hoje talvez até tenha isso já para baixar aí na internet, é torta e direita, aí com certeza compra milha de estoque aí, Excel pré-formatado. Mas, poxa, né? Aí, como operacionalizar esse negócio, né? Quem vai operar e mais? Então, será que a pessoa que pensou nisso previamente e produziu, Estudou e falou, olha, isso aqui se controla assim, não é a pessoa que vai subsistir nesses próximos períodos? Aí eu vou fazer a pergunta para o senhor da... O Matheus, ele está perguntando aqui, né? Em 2022, a população mundial chegando a 8 bi pessoas, né? Nesse mundo, né? De... De... É... Tantas... Tantas variáveis aí, né? Tecnológicas, até quantas... Tantas coisas que o senhor trouxe aí, né? De... É... Hoje em dia a gente não fala mais nem de invenções, assim, derivações, porque elas vão só derivando umas das outras, né? Mas a pergunta dele é quem é que vai sustentar essas pessoas? Quem vai ser o direcionador desse povo todo para essa turma trabalhar, professor? Excelente pergunta. Quem que fez? O Matheus Garcia. Matheus, é isso que o administrador tem que fazer, é pensar grande, né? Então, assim, se hoje em dia mais da metade da população do mundo sobrevive com menos de um dólar por dia, quem vai comprar o meu produto? Quem vai comprar o meu robô? Quem vai comprar o meu celular? Quem vai comprar meu carro autônomo, né? Então, além de você pensar nos produtos, você tem que ajudar, e isso seria da gestão pública, né? Também, é ajudar as pessoas a se envolverem na economia e produzirem e poderem ter acesso a esses produtos. E criar, o administrador tem que pensar em criar produtos para essa classe menos favorecida, né? É que a gente pensa que o administrador está pensando só nas grandes empresas, na autotecnologia, e não é isso. O rapaz, o aluno aí foi brilhante, né? Não adianta, se eu tenho 8 bilhões de habitantes e mais da metade, bem mais que a metade, não ganha um dólar por dia, eu tenho que pensar nisso, né? Eu penso, mas a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. o pensamento é globalização total, mas eu tenho que agir dentro do que eu posso. Eu vou falar uma coisa que pouca gente às vezes pensa, né? A administração de condomínio, o Brasil inteiro tem condomínios, hoje em dia, por problema de segurança, você tem um condomínio, pode ser um prédio, pode ser um condomínio horizontal, para administrar um condomínio, existem administradores de condomínio, por lei, é obrigatório que a empresa esteja registrada no CRA, a empresa esteja registrada e ela tem que ter obrigatoriamente um administrador registrado no CRA responsável por essa empresa, né? E aí, você fala assim, aí na região não tem pessoas registradas no conselho exercendo profissão, você monta uma empresa, registra no CRA, põe um administrador, registrada no CRA, e vai em todos os condomínios e fala assim, nós obedecemos a lei, os outros estão todos fora da lei. E eu acredito que muitos condomínios vão para isso e vai forçar que outras empresas se adaptem a isso. Então, pensar que a população não tem acesso, pensar que o Brasil, quando for colocar TV 4K e internet e tudo, quando chegar no interior do Nordeste vai ser difícil que aquilo acompanhe, né? Que aquilo acompanhe, eu tenho que, vamos dizer assim, pensar que eu posso melhorar meu produto e pensar para frente, mas eu não posso esquecer que tem gente que vai demorar um pouquinho para chegar, tá? Mas, olha, gente, profissão de administrador, logística, só pode ser um administrador, RH, só pode ser um administrador, planejar a finança, só pode ser um administrador, né? E tem muita gente no nosso lugar aí, você pega uma empresa de engenharia, o próprio dono da empresa pode administrar, ele não está exercendo a profissão, ele está gerenciando a empresa dele, mas se ele contratar um engenheiro para gerenciar, para ser gerente dele de obras, tem que ser administrador, é lei, né? O cara tem um hospital, se o próprio médico administra, é dele, ele não está exercendo profissão, ele está administrando, o bem dele, mas se ele contratar um outro médico para ser gerente do setor clínico, coisa e tal, tem que ser administrador, não pode ser médico, e a gente não sabe disso, e a gente não sabe disso, então cabe a nós, administradores e alunos, né? A gente unir força e gritar para o mercado, eu sou administrador, eu tenho orgulho de ser administrador e eu quero minha profissão respeitada. Como é que eu faço isso? Começo pela minha inspeção no Conselho. Aí eu vou trazer para a conversa também o Florinho, o Florinho que tem um trabalho que é muito legal, eu acho, vamos falar assim, um trabalho difícil, muito bacana, mas difícil, que é o trabalho de coaching, né? que é você se colocar como um mentor de alguém, né? Porque ali você tem, e o Florinho tem conhecimento deficiente sobre isso, uma responsabilidade muito grande, porque o trabalho nasce na área financeira do cara e quando você vê, você está invadindo o serviço dele, você está invadindo finanças dele, está invadindo a vida familiar do camarada, né? E esse camarada, né, Florinho, de repente é essa família que o professor está comentando que sobrevive com um dólar diário, né? E o cara põe na mesa lá e fala assim, ó, preciso pagar essas contas aqui, meu salário é tal, né? E não só a área financeira, né? O Florinho trabalha com diversas áreas aí emocionais e tal, né? Trabalho muito, o coaching é um trabalho muito vasto, né? Mas pensar nisso, né, Florinho, porque administrar pessoas, mentorear pessoas, também é uma área da administração que, se não estiver ligada na tecnologia, não faz, né, Florinho? É verdade. Estou me ouvindo aí? Está, está legal, está legal. Bom, é, que interessante, né? Primeiro, parabenizar o professor Maurício pela palestra, pelo know-how que trouxe a todos nós aqui, e foi até frisado, né, eu destaco aqui, o maior capital que uma empresa tem é o capital humano. é o capital humano. Então, então, isso é exatamente por essas diferenças que nós encontramos dentro do mundo corporativo que a gente verifica na origem ou na formação da família esse comportamento, o mindset. Falando um pouco de coaching, quando você consegue implementar nas pessoas a grande importância de modificar os seus hábitos, vamos até aproveitar aqui quem está nos ouvindo, né, quando você começa a ter uma semana mais produtiva, sabendo usar a tecnologia a seu favor, e sabendo o momento certo de você também ficar off para fazer os seus estudos, para avançar nos cursos, né, e a cada dia se tornar um diferencial no mercado, você vai somando esse profissional e ter uma oportunidade imensa de carreira, como o professor Maurício destacou, a administração está em tudo. Eu, na primeira formação que tive, como o curso de bacharel em ciências contábeis, eu percebi que eu precisava complementar também a minha formação na parte administrativa. Fiz na FAAP, em São Paulo, tanto a administração de marketing como o RH. E exatamente trabalhando com o ser humano, conhecendo mais a mim e as pessoas, eu percebi o quanto que me fez a diferença na minha vida e eu levo isso também para dentro das empresas. Tanto executivo, gerentes e outros profissionais. E aí, venho somar o que até amanhã, eu acho que vai ter a nossa palestra na área contábil, né, Igor? e a profissional que é delegada do CRC, também juntamente com mais a formação, também administração, ela vem trazer aquilo que nos escritórios de contabilidade e nas áreas de gestão, cada vez mais a contabilidade consultiva. O contador do passado, né, morreu. O contador, ele tem que entrar na empresa, se preocupar até mesmo com a gestão daquele profissional, daquele empresário, mas também fortalecido com a ciência e a administração. A DM contado e juntos, trabalhando, a gente percebe o quanto que as empresas se fortalecem, o quanto que até mesmo fazendo um paralelo sobre o que o professor Maurício colocou de histórias, né, eu lembro até o meu pai falando duas coisas na minha infância. Primeiro, é que você quer fazer alguma coisa na sua vida, tente ser o melhor naquilo que você escolhe, né, entre o que o mercado te oferece, pegue um referencial e começa ali, de repente, seguir esses passos. Você já percebe que mudando os seus hábitos desde pequeno ou desde estudante, você se fortalece a ser um profissional melhor. Aí, você entra na tecnologia. O professor Maurício falou com muita credibilidade, né, do assunto metaverso. Aliás, recentemente, a gente tem ouvido falar mais no assunto através do Max Zuckerberg, quando ele fez lá o evento em 2021, o Facebook Connect. Mas ele até mesmo não colocou isso e mudou o nome da empresa, do grupo, né, empresarial, que agora se chama Meta. O Zuckerberg acredita que o Metaverse é a nova versão da internet, uma plataforma que usaremos cada vez mais para simular presença, enfim. Olha o quanto que isso é importantíssimo entre nós estarmos conectados com a tecnologia e saber que tudo isso vai ser essencial para a nossa carreira, para o futuro, mas não podemos esquecer que nós precisamos se adaptar a tudo isso, modificar os nossos árvores, ser mais produtivo, senão a gente não vai ter tempo para conhecer todas essas ferramentas e saber gerir as pessoas, porque se a gente não tem essa habilidade e competência dentro da empresa, como o professor Maurício colocou, a gente não vai saber lidar com o maior capital que a empresa tem, como diz Hidalbert Chavenato, o capital humano. Olha, eu queria só completar, eu acho, eu penso assim, ser o melhor que puder naquilo que você faz, só que às vezes isso para mim pesa muito, ser o melhor às vezes pesa, e eu gosto mais de falar às vezes para os meus alunos, assim, seja a melhor versão de si mesmo, quer dizer assim, seja o melhor que você consegue, não é? Seja só, seja o melhor, seja o melhor que você conseguir, isso, eu acho que é obrigação de todo mundo, você não precisa ser o melhor de todos, mas você tem que ser melhor para você, do que você consegue sempre buscar ser o melhor, né? Mas eu acho que é esse o caminho, eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas da empresa, porque é isso que vai restar, eu acho que é isso que vai restar, as máquinas vão fazer tudo pela gente, vai sobrar o quê? As pessoas, alguém tem que cuidar das pessoas, alguém tem que motivar as pessoas, alguém tem que achar um propósito de vida para essas pessoas, né? Por que que a gente está aqui? Ainda mais se a gente for viver 140 anos, né? Sem um propósito vai ser difícil. Eu queria cumprimentar para o senhor Igor, que ele falou de comprar o programinha de gestão de estoque, né? Falar para quem está nos assistindo também, que hoje em dia a gestão de estoque passou a ser uma coisa que usa a Big Data, né? Você tem informações que são colhidas de todos os celulares e de tudo que você faz, tudo que você compra, até o que você olha e consulta e pesquisa, então, já se sabe tudo o que você está afim de comprar. Então, por exemplo, o Big Data já sabe que a próxima camisa que eu vou comprar vai ser de manga curta, vai ser colorida, de preferência amarela, de tal tecido, assim, assim, assim. Ele já produz aquela camisa e já manda para a loja que eu costumo ir, né? Para eu chegar e estar lá. A próxima coisa que eu vou comprar, a opção de trocar de geladeira. Ele já produz a geladeira do jeito que eu vou comprar, já põe no distribuidor aqui perto de Sorocaba, a hora que eu fizer o pedido na internet, amanhã está na minha casa. Então, entra aí logística, entra gestão de estoque, né? Entra Big Data, Machine Learning, uso da internet, tudo que a gente faz, a internet sabe, né? Então, eu acho que a gestão de estoque também, né? Os programinhas que são prontos, né? Quem faz isso vai ficar para trás. Vamos usar enquanto a gente não consegue uma solução melhor? Vamos. mas vamos pensar em uma solução melhor porque já tem gente aí fazendo coisas maravilhosas com gestão de estoque. É importante a gente saber que já existem coisas melhores, né? Sempre. Já existem no mercado. Dá para usar aí de maneira, como o professor falou, Vamos usar aqui de maneira emergencial? Beleza. Mas já tem aí no mercado coisas melhores. A gente fica, às vezes, até, não sei se todos são assim, mas a gente fica um pouco assustado, né? Quando a gente começa a ver o quanto o mundo sabe da vida da gente. Teve uma exposição em São Paulo, um tempo atrás, que você colocava o rostinho lá na câmera e apareceu o seu rosto na câmera e em volta tudo aquilo que estava relacionado a você. Processos judiciais, certidões, fotos e diversas, milhares de fotos. E aí você ficava assim, as compras, dados públicos que ficam ali, falaram, olha, isso daqui é o que a internet sabe sobre você, o lugar que você mora, que você acessa ali pelo Maps e aí você compartilha com alguém em uma viagem de férias que você fez, outra, outra, outra. Cara, isso aqui é o que a internet sabe sobre você. E é assustador isso daí, é assustador, porque a gente, assustador do ponto de vista de, poxa, de onde é que tiraram toda essa informação? Estou invadindo a minha vida? Alguém aqui no chat colocou assim, mas isso não é invasão de privacidade? Não é a parte, que disponibilizou foi você. Não é, professor? Isso é importante que você falou, você é invasão de privacidade, que o jovem, hoje, é aquele um que é tentativa e erro, que não lê manual. Eu queria perguntar, eu acho que se a gente fizer uma enquete de todos que estão assistindo aqui, quem leu nas letras pequenas a concordância de você ter o WhatsApp, o que pode usar de informação do que está lá no WhatsApp, no Facebook, que autorizou a usar esses dados comercialmente? Quem leu? Ninguém leu. E ali você autorizou a fazer tudo, não é invasão de privacidade, porque você autorizou, autorizou. Eu recebi um vídeo hoje, fantástico, o cara pega e liga na pizzaria, o vídeo é da Pizza Hut, atende lá Google Pizza, ele fala assim, não, eu queria falar na Pizza Hut, não, nós compramos, o Google comprou a pizza, o senhor vai querer pizza do jeito que o senhor sempre quer? Ah, de sempre? Ele fala assim, mas como que se sabe? Ele fala assim, não é, nós compramos, nós temos o histórico, coisa e tal, assim, vou, daí o avatar fala assim, mas o senhor não deveria, o senhor deveria levar uma pizza vegetariana. Por quê? Porque nós estivemos olhando aqui seus últimos exames médicos, nos últimos sete anos, o seu colesterol está alto, o senhor deveria comer uma pizza vegetariana. Aí ele começa, tudo o que ele fala para a máquina, a máquina tem informação da conta dele, vai pagar com cartão, então, não vou mais pagar com cartão, fala assim, aliás, o seu cartão está com problema assim, 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 o senhor está tentando abrir conta no outro banco e tal, é uma coisa, é assustador, isso é assustador. Mas está dentro da nossa realidade hoje, exatamente, não tem volta, não tem volta, o professor colocou aí, quando a gente fala de Big Data, até o vendedor, aquele vendedor que está lá, que diz, ô camarada, não sei o que, até ele já está sendo orientado pela base de dados. Então, como o senhor falou, de repente eu tenho acesso aqui, quando eu acesso o meu navegador na internet, ele aparece, olha, esse produto, esse, esse, esse é o que você mais está procurando, olha aqui, alguém colocou para vender aquilo que você andou fazendo pesquisa por aí. Bom, o assunto é vasto, o nosso tempo é curto, e eu quero agradecer demais ao professor Maurício pela presença, professor, muito agradecido mesmo pela divisão de conhecimento com a gente aqui. Não está ouvindo, né? Está tudo grave, está tudo bloqueado aqui, o áudio e o vídeo. Está bloqueado, sim. Coloquei o seu áudio também. Então, assim, professor, muito obrigado pelo senhor ter disponibilizado o seu tempo para passar a sua experiência para a gente, para os alunos. Otávio, obrigado pela força aí, Florio, muito obrigado aí, Florio, Otávio, sei que está todo mundo aí naquela correria que o professor também conhece de correção de prova, digitação de nota, aquela coisa toda. Eu quero compartilhar aqui rapidinho o pessoal lá de São Lourenço, conseguem ver aí o povo de São Lourenço aí na foto do professor Ney, né? Junto com os alunos lá de São Lourenço, eles estão fazendo algumas atividades lá na faculdade também. A faculdade de São Lourenço, professor Maurício, é uma das faculdades do Grupo Miserne. Apareceu a foto aí, deu para ver? Apareceu. o pessoal aí. Olha o Tiago aí, aluno lá do professor Ney, né, Tiago? Foi aluno do professor Ney, formado em administração. Então, assim, a gente fica feliz aí por ter a possibilidade, né, de, através da tecnologia, veja, né, a gente está aqui, está cada um aí na sua casa também assistindo o seu, a palestra, e lá em outra instituição, recebendo a mesma palestra em outro estado, em outro momento, né, com outro, com outro ambiente. Isso é, vou pedir para a Stephanie dar o áudio dela aí, por favor. Já que a Stephanie não pode ser já, se a gente não quiser ter. Vou só tirar aqui. Pronto, removi a Stephanie. Então, assim, acho que isso é tecnologia, inclusive, a possibilidade da gente tirar alguém da sala que está implutinando sem precisar se desgastar pessoalmente. Então, Fiori, obrigado, Fiori, dá um salve para o pessoal aí, Fiori. Salve, pessoal, da Baixada Santista, porque nós temos alunos de Mongaguá, de Itanhaém, de Peruíbe, Itariri, Petoleiro, toda a região. Desculpe se eu esqueci algum aqui, mas um beijo no coração de todos vocês, nossos alunos, professores, pessoal da secretaria, do acadêmico, hashtag ADM, hashtag Contabis, Tecnólogos, todas as áreas, beijo no coração. Obrigado, professor Maurício, belíssima palestra. Obrigado. Otávio, dá um recado aí para o pessoal aí, nossos alunos de administração e das tecnologias aqui do Vale do Ribeira. Muito bom, vocês estão vendo que estão aprendendo bastante, a galera aí também está fazendo a Enad, importante, está vendo esses webinários, estudando bastante, que é um dos cursos, os cursos de gestão aqui da Unicef são os melhores aí, não só do Vale do Ribeira, mas agora atingiu o Brasil aí, então, isso vem da qualidade dos professores, da qualidade dos coordenadores, da qualidade como um todo da instituição e dos palestrantes, então, isso é muito bom, e um abraço aí a todos, estamos juntos, encontrar a gente é só ir no Palmeiras, que a gente está lá, do lado da sala do Igor ali. E aguardem as notas do professor Otávio, que está saindo aí. Professor Maurício, obrigado pela presença do senhor, fica com o senhor aí a palavra para esse último recado para os alunos. Tá bom. Eu queria dizer o seguinte, quando a gente fala de carreira, tem uma parte que depende só da gente, tem outra parte que depende do que a gente aprende com os outros, né, e eu acho assim, primeiro, eu queria dar os parabéns à instituição, né, pelo evento, eu queria dar os parabéns aos alunos, porque eu vi que muitos, a grande maioria, ficou até o fim, né, parabéns a todos, né, quem ficou até agora está no caminho certo, é por aí. Duas coisinhas, primeiro, para quem está pensando numa carreira, isso que a gente conversou, que a internet sabe tudo da gente, eu ia dizer uma coisa que meu avô falava para mim, que quem depende de público não pode ter time de futebol, não pode ter partido político, não pode ter religião, porque você abraçar, nesse momento de pessoas que estão polarizadas, se você abraçar um lado, você perde o outro. Então, um aviso de pai para vocês, assim, que eu aprendi com o meu avô, não aproveite a internet para construir a sua carreira, postem coisas de cursos que vocês fizeram, de palestras que vocês ouviram, resultados de aula, de comércio e tal, não postem fotos na balada, bebendo só, não postem, não postem nada, político, não é hora de entrar na polêmica, nós somos administradores generalistas, nós temos que ver o lado bom e ruim de todos os lados, não postem dizendo parabéns ao meu time, time que é polarizado, quem é Palmeiras, quem é Corinthians, esquece disso, eu posso ter minhas opiniões, mas eu não preciso pôr isso na rede, sabe por quê? Se você colocar isso na rede, isso vai influenciar diretamente no resultado da sua carreira no futuro, as empresas vão ter acesso a isso e pode ser que você seja, de repente, excluído por uma postura, porque curtiu lá, detesto segunda-feira, pronto, já é suficiente para você manchar a sua carreira lá no futuro. De repente, segunda-feira é o dia que você chegou para fazer a entrevista naquele emprego que você tanto queria. Exatamente. Exatamente. E, por fim, dizer que o Conselho Regional está à disposição de todos, a gente ficou afastado um pouquinho, mas a gente está disposto a abraçar vocês aí e ajudar no que a gente puder e ajudar todos os profissionais aí no que a gente puder. Deixar um abraço para todos vocês, agradecer o convite, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição e coloco o Conselho Regional de São Paulo para a disposição de vocês aí. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, finalizando, então, a nossa fala de hoje, deixa eu colocar aqui rapidamente, o Florio já está desmontando as coisas ali que está fechando a faculdade, não é, Florio? Então, só informando ali, e eu também aqui daqui a pouco já vai bater o sinal. Pessoal, não precisa responder lista de presença nenhuma, conforme eu disse logo no início da palestra, o próprio sistema do Cicla já verifica, olha a inteligência artificial aí, já classifica a hora que você entrou na palestra, a hora que você saiu da palestra, quanto tempo você participou dentro da palestra e faz o seu registro de presença e de frequência para a certificação no final do evento, tá bom? Então, não esquentem a cabeça aí com o, assinar a lista de presença. Amanhã, o professor comentou aqui sobre administração de condomínio, na quinta-feira não percam a palestra do Arthur do Sindicato de Condôminos do Paraná sobre a administração de condomínio, tá? Olha aí na fala do professor o quanto essa área de condomínios tem evoluído, a quantidade de pessoas buscando segurança dentro de condomínios fechados, as moradias verticais, os prédios, não são mais novidade em lugar nenhum, então, não percam a palestra aí na quinta-feira do Arthur sobre a administração de condomínios. E amanhã, palestra do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, né, o conselho irmão aí do Conselho Regional Regional de Administração, né, as profissões tão próximas aí, e então, aguardo vocês aí amanhã com a palestra do Conselho de Contabilidade. Moçada, muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite a vocês, Deus abençoe, e amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui. Professor Maurício, Otávio, Fleury, professor Renaldo no backstage aí, muito obrigado a todos os professores que estavam conosco, professor Ney, com o pessoal lá de São Lourenço, gente, Deus abençoe vocês e até a próxima, pessoal, brigadão, tchau, tchau. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unicep Educacional. Inscrições pelo site unicep.pe barra veste ou na unidade mais próxima. Vestibular Digital é com a Unicep Educacional. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro.